Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live, vamos aí de Resident Evil 2 do Playstation 1, eu estou rodando ele aqui no PSTV e vou estar zerando com a Clare, Clare Redfield, deixa só eu compartilhar a live aqui nos grupos e vamos partir aí para finalizar com a Clare B. Uma coisa que eu sempre faço aqui de começo é alterar a configuração do botão para o tipo B, que é a única coisa que ele muda, que na verdade o quadrado fica para correr e cancelar também, eu gosto que seja dessa forma. A gente vai ter que dar um load no game para poder carregar o save da Clare B. Vamos lá. Beleza, tá aí, Clare B. A gente finalizou o cenário com o Léo, fizemos 3 saves, eu não sei se com a Clare eu vou fazer apenas 3 saves para tirar aquele rank A brabo, né? Não sei, talvez eu faça mais saves porque o cenário B da Clare é bem difícil, tem umas partes aí bem complicadas e pode dar problema aí caso eu faça só esses dois saves, né? Então vamos na calma. Meu outro PC está fazendo aqui um trabalho pesado ainda, está fazendo uma renderização ali. Vou ter que deixar aqui na tranquilidade, aqui de cantinho. Espera aí, eu vou ter que... Ah não, tá certo, as qualidades estão liberadas, senão ia estar uma reiniciada na live. Vamos lá então, pessoal, vamos partir aí com a Clare B, vamos ver se eu consigo zerar o segundo cenário da Clare agora. Já fui com o Léo, já foi finalizado, tiramos o rank A e agora a gente vai partir para a Clare B. Deixar vocês aqui com a apresentaçãozinha do outro lado da explosão. Vamos lá, vamos lá. Leon não foi o único sobreviver do incidente. Uma chora chamada Clare Redfield estava na cidade de um negócio de sua própria. Ela veio para descobrir as circunstâncias misteriosas da sua irmãs. Cris Redfield, a membro do Starz Alpha Team. Só que agora, sua missão se tornou bastante simples. A sobreviver básica dentro do sonho que era uma cidade de Raccoon City. Ali contou um pouquinho da história do Leon, né? Que a gente finalizou o segundo cenário do Leon. Agora a gente vai para o... Quer dizer, o primeiro cenário do Leon, agora a gente vai para o segundo da Clare. Aí vai mostrar o lado dela, né? Ela chegando na cidade, lá de moto. Fala, mano, Maxwell, beleza? Mais um Klaxon. Boa tarde, mano. Eu estou finalmente aqui. Ela chegando na cidade, tipo, não vê ninguém, né, velho? Ninguém, ninguém. Ó, tudo vazio. Tem umas luzinhas acesas ali. Ela fala, vou ver o que está pegando. Ah, não. Esse aí está mostrando o outro lado, lá. O cara sendo mordido. O cara é um maníaco. Por que ele me mordeu? Olá, tem alguém aqui? Olá. Tem logo uma facona ali, no ombro dela. Olá. Olha, eu estou desculpa que eu me desculpe. Não, 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 não. Não, 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 não. Você está ouvindo? Vem cá, quero te dar um abraço. Sai fora, teu feioso. Espere, não atire. Abaixe-se. Não podemos ficar aqui. Vamos para a delegacia. Será bem mais seguro. Aham. Run! Eu não liguei aqui o programa dos sons, mano. Vá, vá. Ok. E aí, 13 e 13, beleza? Já estava esquecendo de ligar o programinha aqui, mano. O que está acontecendo? Liguei, abri, abri agora. E o todo o lugar foi maluco. O rádio está fora. Você é um policial, não é mesmo? Sim. Primeiro dia de trabalho. Meu nome é Leon Kennedy. Parecia de conhecê-la. Meu nome é Claire. Claire Redfield. Eu vim encontrar o meu irmão, Chris. Vou dar aquele drift na frente do caminhão. Segundo cenário, mano. Fazendo o segundo cenário da Claire. Ei, você pode abrir a caixa de garrafa? Claro. Tem uma arma dentro. É melhor levar ela com você. Eu fiz o primeiro com o Leon, aí ele libera o segundo, né? Aí eu estou fazendo o segundo com ela agora. Você está bem? Você está bem? Ainda em um pedaço. Ah, ainda estou em um pedaço. Estou inteira ainda, né? Ele vai acabar com a gente. Ele vai acabar com a gente. Corre! Ah, mas não é alternativo. Eu nunca vi como alternativo o 3-3-3. Por isso que eu estranhei isso que você falou. É o final contado do outro lado da história. O jogo mesmo fala isso, então não é alternativo, né? Ok. Quer dizer, eu posso estar confundindo a tradução da palavra alternativo, né? É que eu nunca ouvi falar desse jeito. E aí, Sioff? Beleza? Obrigado, mano. Obrigado pelo alert. Eu tenho sobrevivido esse maldito, para saber o final verdadeiro ele fala ali. Eu não lembro como é que faz o esquema das roupas com ela, mano. O Clare é a meninazinha, ela não é infectada? Como assim? O que eu lembro? posso estar arredondamente enganado. Minazinha não é infectada? A Sherry? Eu acho que é nesse que ela é infectada. É o contrário. Porque nesse você tem que fazer a vacina. Eu acho que esse é aquela coisa. O A do Leon bate com o B da Claire. O B da Claire bate com o A do Leon. Tá ligado? Quer dizer, o A da Claire bate com o B do Leon. E o A do Leon bate com o B da Claire. Acho que os dois estão juntos, né? Um pouco. Eu espero ele sair de perto, porque senão eu fico travado no poste ali. Não lembro o nome dela. Sim, sim. A Sherry vai ser infectada nesse, mano. Nesse cenário. Eu lembro porque eu sempre relacionei que o cenário B da Claire é quando você tem que fazer a vacina. Que é uma parte bem difícil, mano. Você pega lá... Pega uma parte, usa numa máquina, lá numa sala... Aquela sala que você usa WB Box lá no final. É no B, mano. Até onde eu me lembro é no B. Como eu vou descobrir hoje. Mas, tenho quase certeza. Bum! Morreu todo mundo. Música Vamos lá. Vamos lá, kurea! Kurea, né? Kurea. Tinha que estar em japonês, mano. Aí eu podia brincar um pouquinho com as vozes. Kurea! Arigatou gozaimasu! Vem aqui, desânimo. Por que, 3x13? E aí, mano, Leandro? Beleza, bonitão? Como é que você tá, mano? Tranquilidade? Desânimo por que, 3x13? O que que pegou, meu querido? Tem um monte... O cara morreu picado, né? Ela fala. Ela vem aqui, ó. Destrava e sai fora! Sai, 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 sai! Tem um que me segue aqui, às vezes. Boa tarde, mano. Aqui tem leaker, né? É. Deixa eu ir na manha. Não preciso enfrentar eles agora. Até onde eu lembro, eu não preciso nem enfrentar eles, mano. Sei lá, você acordou assim, mano? Acordou na bad vibe já? Aí é osso, hein, velho? Aí é complicado, mano. Ah, ela tem 13 tiros só. Ela não é que nem o Leon. Leon tinha... Acho que tem 18, né? Não. Não quero salvar agora não, meu filho. Vamos sofrer um pouquinho primeiro. Depois a gente salva. Primeiro a gente sofre um pouquinho. Nem fez live... Love de manhã? Ixi, mas a sua mina não colou aí pra você fazer love de manhã? É, eu tô ligado. Eu tinha que fazer a brincadeira, né? Você me entende, 13, 13. Você me entende. Eu sei que de live pra love tá muito perto. O I tá do lado do O. Tô muito animado. Vou fazer cirurgia na segunda. Boa, mano. Boa. Aí sim, hein. Vai fazer cirurgia do que, mano, Leandro? Seja o que for, vamos resolver essa parada aí, mano. 13 já começa de manhã fazendo love aí, ó. Acordou empolgado. Fala, vem cá, meu amor. Opa, volta um pouco. Ah, eu tenho câncer de pele. Caraca, mano. Boa sorte na cirurgia, cara. Vai dar tudo certo, mano. Resolver essa parada aí mesmo. Câncer de pele é embaçado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tiriri, 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 tiriri. Que bad, vem. Boa sorte, boa sorte, mano. Vai dar bom, vai dar bom. É isso aí mesmo. Tem que correr atrás, mano. Tem que correr atrás e cuidar da saúde, mano. Eu tô voltando a correr atrás da minha saúde agora, mano. Fiz uma caminhada hoje de manhã. Fiquei só o pó. Dormi mais um pouco. Fiquei muito cansado. Mas é fogo, cara. Quando você fica muito sedentário, seu corpo cobra, né, mano? E aí eu falei, mano, não posso ficar do jeito que eu tô, tá ligado? Eu fui fazer uma caminhada. Vamos ver se eu vou lembrar tudo aqui, mano, do segundo cenário. Por isso que eu tô animado. Quero tirar isso logo. Tá certo, mano. Tem que ficar animado pra melhorar mesmo. Concordo plenamente com você, mano. A gente apoia 100%, cara. Negócio de... O que eu não gosto é gente que, tipo, tá mal, cara. Ele não vai num hospital pra tentar se cuidar. Não vai em lugar nenhum, sabe? Isso aí me irrita bastante, mano. Eu só tenho que querer tá bem, mano. Tem que gostar de si próprio. Aí eu pensei que tinha erva aqui. Mas não tem. Vou correr atrás de melhorar mesmo, mano. Vamos lá. Tá tudo fechado, tudo trancado. Vamos com essa chavinha? Aonde que eu vou com essa chavinha? Essa chavinha, mano... Tá, eu sei a porta que eu abro. Agora como é que eu vou chegar lá? Primeiro... Ah, tá. Lembrei, lembrei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso ir lá embaixo. Eu preciso ir lá na... Parece um escritório lá, né? Lá tem a... Eu vou pegar a Valve Handle. Acho que não tem nada pra guardar. Não sei nem por que que eu abri isso aqui. Não tem nada pra guardar, não. Isso aqui é grenade launcher, mano. A grenade launcher eu vou ter que usar... Quando eu pegar a Valve Handle. Mas eu acho que eu vou pegar mais munição por lá. Acho que eu vou pegar umas munições diferentes. Dá pra ir com quatro... Quatro espaços. Eu acho que tá tranquilo. Quatro espaços eu acho que tá safe. Nunca fique internado. Essa vai ser a primeira vez. Boa, mano. Só vai, velho. Eu já fiquei já, mano. Você fica um pouco entediado. Mas se você puder levar alguma coisa pra ler... Ou se você puder o celular pra assistir alguma coisa, sabe? É um pouco mais tranquilo hoje em dia, mano. Eu fiquei quando era bem pequenininho, mano. Quando era pequeno eu tive que fazer uma... Não foi nem cirurgia. Foi por causa de uma ferida que eu tive na testa. Quando era criança eu tropecei e eu bati com a cabeça numa quina, mano. E abriu aqui assim, ó. Aí eu tive que ficar lá pra fazer uma pequena cirurgia. Na verdade foi... Foi uma costura, né? Costuraram minha testa. Mas eu era pequenininho, mano. Erva vermelha não tem por aqui. Vai ter uma erva verde a mais ali. Isso aqui tem a valve handle, tem uma erva verde. Acho que tá safe. Vai ter um maninho. E vai ter a senha. A senha eu tenho. A senha do cofre eu tenho. Vamos ver como é que vai estar os zumbis aqui. Pô, fala com o maninho aí. Eu fiquei internado na época. Não existia nem Game Boy. Caraca, triste, hein, mano? Ó, vou pegar a valve handle aqui. O que eu gosto de fazer aqui, mano, é sempre matar esse vacilão aqui primeiro. Ah, você estragou meu rolê, mano. Eu ia vir pra cá pra chamar a atenção dos outros. Agora você veio pra cá, você me ferrou. Você me ferrou. Filha da mãe, filha da mãe. O que eu vou fazer com esses caras? Deixa eu pensar. Eu queria que eles viessem junto. Ah, vai assim mesmo. A munição faltou. Estragou meu rolê, filha da mãe. Matei dois, né? Vamos resetar essa parte aqui. Só pra mim não ter que gastar tudo, mano. O cara tesourou meu rolê muito, velho. Nem ficou cicatriz. Reseta. Então, ficou uma cicatrizinha, mas ela subiu. Porque como você cresce, a pele estica, ela fica aqui na parte do couro cabeludo, mano. Mas não me atrapalha, não. Eu não gosto quando ele faz esses barulhos. Quando ele faz esses barulhos, significa que ele tá correndo, mano. Era pra baixo, mas tudo bem. Vamos lá que dá tempo. Vamos lá que... Ah, não vai dar tempo, não. Sai daí, mano. Que um, um, o quê? O maluco já tá ali na porta. Sacanearam mesmo agora esses zumbis aqui, mano. Eles não costumam fazer isso. Vim rápido assim. Pelo menos não que eu lembre, tá ligado? Eu posso tá errado mesmo. Ó, o último não pegou. Bora! Ai, pra isso que eu ia me pegar, hein? Maluco! Zumbi tanker, véi. Eu resetei a sala. Ó lá, eu imaginei que eu ia pegar munição diferenciada ali. Agora eu vou ver se tem mais alguma coisa. Agora já me ferrou de vez, né? Tem mais ninguém também. Não tem munição aqui não, né? Eu nem lembro... Mano, ali eu não vou entrar, porque ali eu sei o que que é, mano. Eu lembro que no segundo cenário é aquele ali e você sai no meio de um monte de zumbi. Isso eu lembro. A chave que eu peguei... Ah, é a Spade, mano. A que eu preciso aqui é a de coração. Vou abrir a porta aqui. Tê, tê, tê. Vamo lá. Na época que eu fiquei também não existia Game Boy não, 1313. Eu não... Tipo, pude usar nada. Fiquei só lá na minha, na tranquilidade. É... Eu vou primeiro na sala... Eu tava pensando em só levar essa erva, deixar essa erva lá. Porque agora eu vou usar a Valve Handler e a gente vai ser apresentado ao Mr. X, né, mano? Então acho que eu vou na sala só levar uma das ervas. Eu não vou precisar de espaço. Ah, eu não vou precisar de espaço. Eu só preciso de espaço quando eu voltar. Mas peraí. É... Beleza. As ACID Rounds é o que eu vou usar. Acho que dá. Acho que dá. Vambora. Se não der, não deu. No começo do jogo mesmo? Problema não. Ó, o bicho fez um drift ali. Ele teleporta, mano. Nada bem que nós temos celular e 3DS. Exatamente, mano. Exatamente. Exato. Celular, 3DS. Switch. É... PS Vita. Se fosse o portátil... Tá... Tá... Tá tranquilo. Ainda bem que o Switch não é muito portátil, né? O Switch é esse... É grandinho. Olha lá, ó. Tava pegando o maior fogo monstro. O que a gente faz? A gente pega a munição da fumaça do fogo monstro. Porque a munição é a prova de fogo, né? Vamos lá. Steam Deck, né, mano? Já... Não, pera. Ainda não. Ainda não, né, 3DS? Deixa eu baixar o preço. Aí deixa o real chegar próximo ali do dólar. Quem sabe, né? Deixa a gente ganhar mais. Ganhar na loteria. Opa! Acid Rounds? Que maravilha, meu querido. Vai ser você mesmo. Coisa linda. Eu pensei que eu ia pegar munição de bereta. Acid Rounds? Eu não lembrava disso, não, velho. Vamos conhecer o garotão aí, ó. 64 GB mesmo, né? Você quer pegar o 64? Não esmaga meu cabo não, mano. Só pra me fazer a piadinha. Você quer pegar o 64? E eu já peguei o 64, 13 e 13. Aqui, ó. É isso que você queria? Não é, né? Ah, que pena. Ô, mano. Sabe que eu vou fazer uma piadinha aqui? A Gabi tá querendo esmagar meu cabo. 300 doleta. Aí é só colocar um SD de 256. Aí, ó. Ah, se tem suporte a SD, mano. Estourou. E aí... E aí... Ah, esse safado aqui que era pra dar munição melhor da munição de bereta. É um sem-vergonha mesmo. É só colocar o louco, mas o N64 tem tantos jogos bons. Tem sim, mano. Com o dock nem parece que tem suporte até HD externo. Eita, mano. Caraca, com o dock? Tem suporte até HD externo? É, mas eles falam que tipo, suporte 100% acho que de velocidade, carregamento, essas coisas é só com SSD, não é? Com o dock dele parece que tem suporte até HD externo. Caraca. Pô, interessante, hein? Talvez o HD externo, como é que é o nome? USB 3.0, talvez? Tá, beleza. A gente limpou ali, agora a gente tem acesso à sala, que a gente vai pegar mais uma chave. E a gente vai poder colocar as joinhas vermelhas, que eu não tenho ainda. Sim, o full dele vai ser com SSD. Show. É, eu tava lendo nas especificações, acho que isso daí. Mas aí 600 dólares, né? Não, aí não compensa, velho. É nem de compensar, aí não dá, né, velho? Aí não dá, aí não dá. Essa valve handle, eu só vou usar lá no esgoto agora, né? Só quando eu for pro esgoto, mano. Deixa eu guardar ela, então. Guardar HP pra cima. É, eu vou guardar esse tiro também. Vou deixar essa arma. Ah, vai vir... Eu acho que vai vir... Vai vir um leaker, mano, na sala lá. Hum, melhor eu levar ela. Segundo cenário, vem um leaker na sala que eu vou agora. 300 pra 600 dólares tem diferença no real. Nossa, com certeza. Pera aí. Morreu. Morreu. Ontem vi também que vai sair um console da emulação chinês bacana. Com Snapdragon 845 e bem portátil. Parece um bom aparelho. Mano, já tem uns muito bons já, mano. Emulação chinês. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ó, mano. Com o Liu tinha coisa aqui. Com você não tem nada? Como assim? Não, pera aí. Ah, agora ela não tem nada. Eu acho que é só no primeiro cenário, então. Tá bom. Não, tá bom. Se não tem nada, não tem nada, então, né? Vamos lá. Caraca, que rápido, velho. Que rápido. Deu uma corridinha e... Vai. Poxa, eu pensei que ia conseguir escapar. Vou passar na sala de save mesmo? Eu guardo lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá também. Não tem nada, né? Ah, aqui eu já vi. Não, com processador decente, Punks. Hum. Ah, é. Isso é verdade. Isso que você falou é verdade, mano. Tem uns processadores bem sem vergonha mesmo, os que tem, né? Mas assim, mesmo... Tá certo. Com esse daí, então, você vai conseguir rodar algumas coisas melhores. Tipo, GameCube, por exemplo. Porque o Snapdragon eu acho que já suporta já, né, mano? Esse 845 aí. Os atuais, mano, a galera roda, mas é mais jogo retrô, né? Não tem um processador fortão, que nem você tá falando mesmo. Tá, deixa eu pensar. Eu acho que vai ter só zumbi no caminho. Não sei nem se eu precisava levar a Grenade Launcher até onde eu vou. Sim, dá até switch. Caraca, dá até switch, mano. Eu tô meio atrasado. O Snapdragon, ele... São oito núcleos de quanto? Quanto que ele roda? Qual a frequência dele, você sabe, ô, mano, Leandro? Quanto esse brinquedo aí? Se é da China, deve ser barato o 1313. Ainda mais com o Snapdragon, mano. Snapdragon 845. Deve ser um preço bacana, mano. Deve ser barato. Brinquedinhos? Complicado, hein? Oi, fala nisso. Eu não peguei uma chave lá? Ah, eu peguei o cartão. É verdade, eu pensei que ia pegar uma chave. Então não foi lá que eu peguei a chave. Então a chave eu pego em outro lugar. Hum... Agora eu não lembro aonde. Vamos seguindo aqui que talvez eu me lembre. Poxa... Poxa... Pra rodar até suíte, mano. É um brinquedinho. Parruda, hein? Ah, tem zumbi nessa sala. Não lembrava disso. Vamos lá, vamos lá. Não, não tenho no que guardar nada, não. Deixa eu só aproveitar que tá aqui. É, deu uma paradinha. Eu já imaginei que tinha coisa. Errou! Errou! Ah, que erro feio, mano. Ah, isso foi muito boa, velho. E aí, mano Adriano, beleza, velho? Ai, caramba. Essa é horrível, velho. Eita, nós. Tem mais um? Maluco, que esponja de bala. Mano, quase um pente inteiro aqui, né? Meu Deus. Senopangs, acho que é 4 de 1.8. 4 de 2.4. Deve ser 2.4 pra rodar suíte, mano. O meu eu acho que é 1.8. Eu acho. O do meu celular, né? Peraí. Vida pra cima, bala pra baixo. Beleza. Caraca, tô com... Tô gastando bastante munição de bereta, mano. Ficar no osso assim eu não gosto, não. Mano, vamos na calma. Não tem mais nada aí. Por isso eu não vi 3.13. Mas vai sair barato. Eu procurei. Snapdragon veio celular. Hum. Ah, Snapdragon veio celular mesmo. É processador de celular, né, mano? Snapdragon é de celular. Mas tem alguns videogamezinhos, algumas coisas que eles fazem que vem com ele, né? Você não tem dois, não? Só tem um só? Irregulado, mano. Ah, é verdade. Aqui. O que eu vou pegar aqui? Eu não lembro. Eu acho que não vai ser a Clank, né? Ou será que é a Clank? Aqui de frente tem um arquivo. Pesquisei Ain Odin. Pesquisa Ain Odin. Hum. Esse é o nome do... Do aparelhinho. A YN Odin. E aí, mano Adriano? Tudo tranquilo, mano? Tá em casa hoje, mano? Ah, o lighter. O lighter. O lighter eu vou usar na sala ali na frente, né, mano? Tem nada aqui, nada aqui. Aqui reto tem alguma coisa? Link Ribbon? Ah, vou levar, mano. Que aí eu não pego... Quando eu for mais pra frente eu não pego. Eu vou passar numa sala de save mesmo? Vamos lá. Vi que é 290 dólares. É, salgadinho, mano. Salgadinho. Ah, mano. Eu tenho quase certeza que eles vão fazer alguma coisa no... No... Não, é certeza absoluta, né, mano? Eles vão fazer alguma coisa no... No da Steam aí. Tipo, hackear ele pra poder instalar outras coisas. Cheguei cedo porque peguei o Anubis rápido. Aí sim, mano. É, se bem que já é 5h37, né, mano? Eu comecei a live um pouquinho tarde hoje. Caraca, eu acho que eu vou apanhar desses caras quando eu voltar. Vamos lá. Aqui não tem nada. Não tem nada. Ali tem um arquivo. Pego o arquivo. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Depois eu vou lá. No fundo. Não tem nada aqui, não. Então vamos aqui no fundo pegar a munição. O Steam Deck tá sendo testado pra tudo. Até o Windows instalar um nele. Mano, certeza que vão fazer hack de Linux e tudo mais nele. Isso é meio óbvio, né? Se instalaram até o Windows nele, mano? Nunca cheguei tão rápido quanto hoje. Peguei o ônibus 4h55 e já estou em casa jantando. Caraca, velho. Chegou rápido? Eu queria trabalhar num lugar próximo. Eu só trabalhei em lugar longe, cara. Meu serviço era tudo 1h30 pra mais, mano. Tá ligado? De tempo, assim, mano. Tudo 1h30 pra mais. É muito ruim trabalhar longe de casa, velho. É que, sendo sincero, o meu eu vou deixar original. Não, eu te entendo, terceiro. Será que dá bom? Será que dá bom? Vou tentar, vou tentar. Não deu bom, não. Caraca, eu fiquei na transição da câmera, mano. Vem, não vem, vem, não vem. Empurrou. Tem o game pra cacete na Steam já, exatamente. De resto, eu sempre trabalhei perto de casa. Putz, que bom, cara. Pra mim, às vezes, é muito chato, cara, trabalhar longe de casa, mano. Olha, eu já tenho acesso à sala e já vou pegar a segunda ali na frente, mano. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma erva aí, porque tem uma erva vermelha lá em cima, mano. Se bem que eu não sei se eu vou ter acesso lá agora, né. Olha, eu salvei com o Leon e com o Leon eu tava com a chave. Só que com ela não tem a chave, né. Será que ela não tá no baú? Acho que não tá no baú, não. Eu não vi nada. Não, é que tristeza, mano. Queria muito estar com essa chave. O lighter. Onde que eu vou usar o lighter? Eu usei ali agora pra pegar a gema vermelha. Caraca, não lembro, mano. Nossa, veio uma sala do Resident Evil 1 na cabeça. Eu não vou usar na sala do Resident Evil 1, né. Pera aí. Certo. O Steam Deck não precisa de desbloqueio. Eles falaram que é aberto a modificações. Olha só que maravilha, mano. Tem alguma coisa aqui, não? Opa. Tem. Agora eu fico um pouco mais aliviado com as munições, mano. Tá, aqui não vai ter nada, né. Vamos lá, vamos subir. Quando eu digo deixar original, não digo desbloqueio. Ahn, eu que não vou modificar nada. Entendi, mano. A única coisa que eu modificaria é se eles deixarem a troca de HD aberta. Já que falaram que não vão deixar. É, então. Eu deixaria ele sem molde também. A não ser que o molde seja melhor que o Linux. Eu acho muito difícil, viu, cara. Porque o Linux tem um desempenho assustador, mano. Dependendo da plataforma que você for rodar, né. Eu falo disso porque, mano, eu já testei em Linux algumas versões do Linux. Claro que depende também da versão do Linux. Mas eu rodei umas versões de Linux nos PC bem batata, mano. E rodava de boa. Até pra emulação, tá ligado? E tem aquele... Eu não sei se tem alguma... Tem um esquema de virtualização, mas você tem também o... Acho que na época era o Winnie. Winnie? Wine? Era tipo Wine o nome do programa que você emulava programas de Windows. Cara, rodava de boa aça na época que eu testei o Linux. Eu fiquei zero empolgado com esse index. Por incrível que pareça, eu também. Mas eu entendo a empolgação de quem tá, mano. Eu entendo porque, tipo... Cara, ele vai rodar a biblioteca da Steam inteira, mano. Tá ligado? É que realmente eu não tô nem um pouquinho afim de pagar esse valor, né. Ó, ainda bem que eu tô por aqui, eu lembrei que tem munição aqui atrás, mano. Espero que tenha, na verdade, né. Vamos ver se tem. Com o Leon tinha. Aí, ó. Munição? Munição. Vamos lá. Então, pelo que falaram, roda a livraria total a 30 fps, que é o que prometeram, exatamente. Que já é uma coisa maravilhosa, né, mano. Adiano, o Monster Hunter World no banheiro. Do jeito que sou, vou derrubar no vaso ou o cocô vai secar porque me distrai jogando. Ó, o Leon tá com a roupa diferenciada. Man, como derrubaram ele no vaso com você usando o vaso? Parece que nós não estamos no vaso com você usando o vaso. Eu derrubei o meu 3DS na bacia. A bacia tava cheia de água, 313. Essa daí não é uma boa ideia pra mim também. Se vocês deixarem a bacia cheia de água no banheiro e eu chegar com o meu Stream Deck lá, é arriscado. Hoje em dia, toda vez que eu vou no banheiro com o celular, eu olho pra ver se tem bacia cheia d'água, mano. Eu perdi um 3DS por causa disso, mano. Por sorte, eu não perdi meu save porque... Eu... O SD foi só secar, né. Uma última coisa. Coloca a pulseirinha, man. E pegue. Daqui a pouco, nós podemos manter em contato se qualquer coisa acontece. Embaçado. Minhas pernas são finas. Não tampa todo o vaso. Cai pelo meio das pernas. Caramba, mano. Tá, já sei onde eu tenho que ir com essa chave. A Diamond Key. É ali embaixo. Descendo as escadas ali. A porta da frente aqui, eu não sei se libera com a Diamond Key. Aqui não tem munição com ela? Aqui não tem munição com ela. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer aqui. Que eu fiz com... Com o Leon, né. Tá. Vamos verificar aqui. Tem que verificar isso aqui cinquenta vezes, mano. Pra ganhar um item. Ah, eu falei... Deixa eu ver uma coisa. Ah, não tem espaço. Por que que eu trouxe isqueiro, mano? Eu não tenho espaço pra pegar esse item, mano. Eu pego o item e eu pego a arma. É o seguinte... Vou pegar o item depois. Eu vou ter que subir de volta depois? Ah! Me ajuda! Me ajuda. Já volto. Vai lá, mano, Adriano. Pra acender o cigarro, né? É, então. Acho que ela não fuma, não, mano. Ela sabia que tinha essa galera aqui. Eu dei um tiro pra ver se ia pegar mais. Eu não sei se pegou mais zumbi. Acho que pegou. Outro levou dois tiros só. Ó, aquele ali tá... Não, tá morto, tá morto. Acho que tá tudo morto. Eu acho que pegou sim, mano, os outros zumbis. Eu acho que pegou. Tão queimando aqui, ó. Acho que o tiro pegou mais pra frente. Não deixa nada, não. A porta precisa abrir. Não parece que eu possa passar por aqui. Não parece que eu consiga passar por aqui. Não tem nada, não? Não tem nada. Mas aqui, mano... Tem item. Poxa, eu não vou conseguir nem fazer a joia vermelha que eu queria. Pra que eu fui trazer o isqueiro, mano? Ah, munição. Beleza. Tá, aqui na frente não... Cara, eu vou voltar. Eu vou voltar porque... Eu vou usar a diamond aqui lá. Depois eu venho pra cá. Porque tem a joia vermelha. Eu vou pegar uma das... Um pedaço da pedra. Ou um pedaço ou uma pedra inteira que eu vou pegar ali. E aí, mano Pepsi. Beleza? Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Acho que ela fuma sim. Tá sempre pegando umas ervinhas. Né? Aí vai ver, já tá lá no vício já, né, mano? Fuma. Ela, eu não sei. Mas o Leon, ele vem com isqueiro já, né, mano? Então, acho que é mais certo. O bom dela é que ela vem com lockpick, né, mano? Você sai abrindo tudo de boa. Ela é ladra profissional. Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui porque o lugar que eu vou usar já tá... É... Já tá... Tem coisa lá, já. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. É isso. Não, não, não. Eu preciso fazer a erva vermelha, mano. Ah, já tá aqui a verdinha. Beleza. Mas... Não, não, não. Também não, 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 não. Eu vou ter que ir numa outra sala aqui agora. Eu acho que vai ter vários zumbis ali. Vou levar essa vulgan aqui. Vamos lá. Mas a mestra do... Do... Do lockpick é a Gil. Ela é discípula da Gil. Exatamente. The master of unlocking, né? Que nem o... O Bearberry fala, né? É melhor você levar com você. A mestra. Mestra que destrava tudo. Não tem ninguém? Achei que ia ter zumbi aqui. Tá, três espaços. Acho que dá pra levar. Nem precisava também, né? Trazer. Não sei por que que eu peguei. Peguei o negócio e depois me arrependo. Olha. Ah, meu espaço indo embora. Se tiver alguma coisa importante pra pegar, eu não vou pegar. Putz, vou ter que pegar. Vou voltar ali. Depois eu continuo. Ah, aí você pega a plástica e bomba ali e ela fala. Ah, eu posso destruir aquela porta que tá bloqueada no helicóptero lá. Nossa, spoiler, mano. A mestra das fechaduras, exatamente. O vizir que agiu vivia na casa da Claire. Eita. Por causa do irmão dela. Hum. Pode ser, né, mano? Pode ser. Pô, por que que eu tô guardando o negócio? Eu vou usar ele agora. Só que isso aqui eu posso guardar. Ah, essa arma eu vou usar também. O que eu ia pegar lá em cima era um filme também. Aí você pega um filme na mesa do Asker e era um filme pilantra, mano. O Asker é um pilantra. Filme B. Ah, foto de não sei quem ali. Whatever, vambora. Plástico de bombe não era mais fácil escrever C4, né, não? C4. Vai saber se realmente nos Estados Unidos, lá nas delegacias, não pode ter C4. Por causa de alguma lei, aí vai saber. Aí, plástico e bomba. Bomba de plástico. Bomba de brinquedo. Sem vergonha. Ele gasta 3, né? Ela gasta 3. Vamos lá. Detonator. Detonator! Detonator! É o fly away Across the sea Não é eu fazendo merda Vou dar a chance de você se jogar E agarrar minha perna não Beleza Vou assistir algo aqui Ver se me anima um pouco Beleza, 3x13 Minha live não está te animando, mano? Com esse jogo de terror? Como assim? Ah, tá Eu posso subir agora Pior que eu precisava destrancar a porta grande, mano Eu não destranquei ela Eu vou ter que voltar Vou ter que voltar Vou ter que guardar as coisas no baú Subir Pegar A pedra lá em cima Pego a pedra lá em cima Destranco a porta Ah não, ela já está destrancada Ela é eletrônica Mas tudo bem Eu vou passar perto de um baú Não tem problema não Melhoras aí, 3x13 Cadê a plástica e bomba? Tá aqui Guarda isso lá em cima Estou gostando de levar tudo isso de item, mano Na sala Não vai ter nada O lugar que eu vou agora não tem zumbi Vou guardar isso aqui temporariamente Só por causa de ter Eu vou levar só a... Não Deixa eu deixar ela Levar ali carregado Deixa as munições guardadas aqui 3 espaços 3 espaços dá Porque um deles vai continuar aí Porque eu vou pegar a árvore vermelha Isso aí, mano 3x13 Coronabed hoje Embaçado Embaçado Acordar assim é zoado, mano Ontem eu assisti o último filme do Evangelion, mano E é meu anime favorito, tá ligado? É um anime com... Com... É... Não é só complexo Ele é confuso Também, né? Eu tenho que admitir que ele é confuso Por mais que eu goste dele Ele é bem confuso O Evangelion Neogenesis Evangelion, né? E onde eu assisti os filmes Nossa, gostei demais, cara Do último filme Gostei demais Um, dois, três itens Três itens Três espaços Vai dar, vai dar Tava pensando na quantidade de itens Que eu vou pegar Agora eu vou pegar aquele filme secreto Que tem na mesa do... Na mesa do Asker Pra vocês verem o que que é Eu acho que se vocês assistiram Eu zerando com o Leon Vocês já sabem, né? Tem dias que eu acordo com vontade De voltar a dormir também Eu entendo, mano Tem dias que eu acordo assim também É osso Hoje eu acordei com uma moleza, cara Eu acordei e eu demorei pra levantar Mas não tava na bad Porque, que nem eu falei Ontem eu assisti o... O filme do Neogenesis Evangelion E, pô, gostei demais do filme, mano Aí eu fiquei mal pensativo Ainda assisti uns dois vídeos de análise, sabe? Do que o pessoal achou Do filme Pô, gostei demais, mano Gostei demais mesmo Pra mim ficou fechadinho, mano Aí É só apertar 50 vezes aqui na mesa dele Que você ganha esse item Tem dia que não dá vontade de levantar mesmo, não Sim, mano Tem dia que você acorda na bad Fala, mano Eu não tô afim, sabe? Normal, normal Principalmente dependendo do tempo também, né? Se tiver muito... Se tiver frio demais Eu acho que, na verdade Se tiver calor demais Eu acho que o calor me deixa... Pelo menos no meu caso O calor me deixa mais preguiçoso Mais do que o frio Aqui eu peguei O frio não me deixa tão preguiçoso, não Mas o calor, cara Me deixa muito preguiçoso, mano Já? Rolar invasão já? Quebrou o painel Mas o clima está mudando Está mudando também A gente sente mudança Sim, mano Total Olha a vermelha ali embaixo Ali, ó Deixa eu ver o que tem aqui no canto Ops! A gente sente a mudança Vai chover amanhã Vai chover amanhã? Aí sim Acho bom que chova, mano Porque ele está precisando, mano Mano, o Adriano mora no Rio de Janeiro, né, mano? Aí é calor pra caramba, né, velho? Não é left, não É right, tá maluco? Agora vou ter que colocar duas vezes pra direita Sim, está um calor danado mesmo Meu Deus, velho Quando aqui em São Paulo já está calor Eu imagino o pessoal do Rio, mano Falando, meu Deus O pessoal lá está passando sufoco Que aí é quente demais, né, Zona? Quente pra caramba Ah, posso voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou revelar o filme Vou mostrar pra vocês o que o Asker tinha escondido ali E aí eu vou por baixo E eu saio lá na sala do... Dá pra ir lá pra sala de cima lá Eu posso ir pra sala das estátuas Que lá eu vou ganhar mais uma pedra Ou pedaço de pedra Tem uma das pedras, se eu não me engano Que eu tenho que pegar dois pedaços Eu lembro disso Algumas coisas eu lembro Ainda com a situação lá no trampo Dá mais vontade de ir todo dia É, então Não dá vontade de ir todo dia, né Eu te entendo, mano Eu estava assim pra pior Nos meus últimos dias No meu ex-trabalho, mano Estava assim pra pior, cara Estava embaçado Sinta um calor danado Credo, o RPD está podre Tá, caindo aos pedaços Não faz a manutenção no lugar, né, mano Deve ser cupim E o pessoal fica desligando o ar-condicionado lá no trampo Meu Deus, velho Pra economizar energia, esse tipo de coisa Porque tá mais cara a energia agora Pra desligar o ar-condicionado numa situação dessa Não rola, né, velho Não rola Cara, deixa eu pensar aqui Tá, eu tenho mais um lugar pra me liberar essa chave Só que vai ter uma zumbizada monstra ali Onde eu tenho que ir Eu posso ir lá embaixo primeiro Mas eu posso ir lá em cima Lá em cima acho que é seguro Aí, ó Ele tem uma fotinho da Rebecca Chambers O Pilantra O Pilantra tem uma fotinho da Rebecca Chamberman A Novata O Esker tem uma fotinho ali escondida Quem sabe não foi ele que fez a entrevista, né Por isso que ele tem uma foto escondida Ou ele é um Pilantra e gosta da garotinha Tá, vamos lá É, posso colocar o explosivo lá em cima Eu posso colocar as duas joias lá em cima também Eu posso ir embaixo liberar essa chave Eu acho que eu vou embaixo primeiro, mano Porque embaixo vai ter o William William não O Mr. X, né Só que se eu for embaixo Eu tenho que levar o isqueiro junto Deixa eu pensar Em cima Eu vou pegar isso Eu acho que eu vou em cima primeiro Não, eu vou em cima primeiro Em cima primeiro Em cima primeiro? Porque em cima eu acho que eu pego um item Eu não sei se vai ser a Clank Lá no fundo lá Na sala do tigre lá, né Não, porque dizem que está frio Nossa Mas essa é a ideia, né, mano Se eu for acondicionado é pra ficar frio mesmo Que nojo do Wesker Sem vergonha, mano Guardando a fotinha da novinha ali, mano Safado Cara, eu gosto muito de jogar no controle de Playstation 4, cara Eu acho um controle, na minha opinião Foi um dos melhores designs que a Sony fez mesmo, viu Que controle gostoso de jogar, mano E ainda bem que o PSTV tem suporte pra ele, mano Ah, eu vou lá em cima primeiro Lá em cima primeiro Vai ter uma vez que eu vou subir Vai ter Licker aqui Espero que não seja agora Não Que bom Porque senão ele está aqui no meu pé Ele fica no meu pé Ele fica cheirando quando você sobe a escada Calorzão Pior que eu estou com essa camisa preta aqui, mano Mas eu estou de short e tal Porque está calor demais, mano Você está maluco Tá, primeiro vamos colocar as joias Acho que eu não vou precisar disso, né Depois a gente vai explodir lá Pronto, vou abrir o detonador Dá pra me levar aquele item ali também A pedra Já pra me deixar na parede lá Eu acho que já dá pra eu abrir, né A parede Como eu vou gastar as duas pedras Eu vou liberar dois espaços aí Então por isso que eu estou indo assim Tá tranquilo Querendo o pack de pé dela Às vezes ele estava querendo, né, mano Eu guardo uma fotinho pra ter o contato, né É, os leakers vão embora Bem que eu lembrei disso Pego o contatinho dela Pra depois comprar um packzinho de pé, né, mano Olha o barulho do vidro Eu lembro que eu pagava um bala nisso na época Eu falava, caraca, mano O pessoal fez o barulho do vidrinho, mano É por isso que o leaker quebrou o teto Eu tenho que recomeçar o Resident Evil Remake Parei de jogar Nem sei mais o que eu fiz É, então Tem alguns jogos Que eu preciso recomeçar Por exemplo, se eu for jogar o Horizon Zero Dawn, mano O Horizon Zero Dawn eu vou ter que começar de novo Não tem o que fazer Porque eu não lembro mais o que eu fiz, cara No jogo O Resident Evil Remake é show, hein, mano Eu pretendo trazer um colega meu Que ele sabe fazer o speedrun, mano Ele sabe fazer o speedrun do jogo Ele não faz que nem os pró e tal Mas ele faz bem rápido, mano Que, aliás, era pra ele estar na cal comigo, mano Mas ele não respondeu o meu WhatsApp Ele falou que queria participar Seu primeiro jogo de PS4 E minha primeira platina Nossa, jogão, hein, velho Eu joguei ele pra caramba, mano Eu não zerei ele, mano Ah, é Ah, peraí Eu vou guardar só esse pedaço de pedra Porque o pedaço de pedra eu não consigo usar agora Mas a pedra inteira eu consigo O lighter Tá certo O lighter eu vou precisar quando eu voltar daqui Que aí eu vou descer lá Vou descer lá Vou descer Aí eu vou precisar do lighter A minha dúvida Será que vem o O O Mr. X ali, mano Porque tem uma hora que ele vem naquela sala ali, né Cara, eu vou levar A arma só com os sete tiros ali E como é um corredorzão Eu vou conseguir acertar o sete Eu não lembro se ele vem nessa parte Na dúvida Eu vou deixar pra salvar Só quando eu tiver Tipo assim Falar, mano Essa parte vai ser embaçada Tal Eu salvo Mas eu vou enrolar pra salvar aqui O máximo possível Pra ver se consegue tirar Rankear, mano Pelo que eu me lembro Pelo que eu me lembro Segundo o cenário da Claire É um dos mais difíceis Porque você tem que fazer a vacina, né Pelo que eu me lembro E preciso Descobrir Na época do Playstation 1 Eu zerei esse Resident Evil 2 Sem usar save Porque meu amigo Não tinha memory card Olha só, mano E a gente tentava zerar Sem usar save Pra Pra fazer o rank melhor Hoje em dia eu nem sei Se ainda conseguiria zerar Eu perco muito face Então, eu só não tô perdido Porque eu acompanhei Um colega fazendo uma run Há um tempo atrás Eu mesmo fiz uma run Na casa de um colega meu E eu mesmo zerei com o Leon, né Agora, o Claire B Que eu tô jogando agora Eu não lembro muita coisa não, mano Tô lembrando esse começo Eu não sei até quando Que eu vou lembrar Essa é a filha do Do prefeito da cidade, né, mano? Acho que ela ia virar um zumbi Se eu não me engano Pelo que ele falou Ele vai falar, eu acho Ele vai falar, eu acho Ele tinha que proteger ela Mas ele falhou Ela era realmente bonita A pele era nada mais do que perfeição Mas ela vai logo Se putrefer E ela vai se transformar Em um zumbi Em uma hora Como todos os outros E ela vai se transformar Em um zumbi Em uma hora Como todos os outros Deve ter alguma forma De parar tudo isso Em uma maneira De falar Tem que ser Ou seja Colocar uma bala Em sua mente Ou Decapitando Ela completamente Colocando uma bala no cérebro dela Ou decapitando Você consegue Parar com isso E para pensar Que o taxidermio Se fosse Ele falou Para pensar Que o taxidermio Eu não sei o que é Taxidermio Mas deve ser Empalhar os bichos Ele falou Que era o hobby Dele Era o hobby Dele Mas não Não mais Ele falou Eu quero ficar Sozinho Agora Eu estou na dúvida Eu acho que ele não vai aparecer agora Porque eu lembro que A vez que ele aparece Aqui Não tem o O Brian Irons Aí né E eu acho que é com Eu acho que é no B do Leon Que ele aparece aqui Acho que não é no da Claire Necrófilo Ele quer aproveitar Eita Sem vergonha Opa Estou ouvindo Essa parte é legal Lembrei o que vai acontecer A gente entra Você consegue pegar o arquivo Aqui Diário da secretária Aí você acende a luz Espera Me larga Calma Calma Eu não sou o zumbi Você está segura Mamãe Taxidermia Exatamente Empalhar Eu não sabia Que era essa tradução Que era isso em português Você sabe onde seus pais estão? Eles trabalham na Umbrella O Umbrella O Umbrella O Umbrella O Umbrella O laboratório químico O que você está fazendo aqui? Minha mãe me chamou E me falou para ir para a polícia Porque era Muito perigoso Estar em casa Talvez ela estivesse Certa Mas também é perigoso Aqui Tem alguma coisa lá fora Eu não sei o que é Mas eu vi É maior do que qualquer um Daqueles zumbis Isso está vindo atrás de mim O que foi isso? É isso que eu estava te falando Está aqui Sherry, espere Falou Sherry Só mandou um falou Ali para a Claire Ah Munição de bereta Então acho que não vai vir ele não Até porque tem a voz do Do William Eu acho que não vem o O X9 lá O Mr. X não Já era para ter musiquinha Se ele estivesse vindo Corredor do Tigre Eu lembro disso No detonado da Gamers Na revista antigona Ela já tem o vírus nela Eu não sei se nessa parte Não, eu acho que ainda não Eu não estou conseguindo lembrar A parte que Ah não Eu acho que ainda não Mas eu estou tentando lembrar A parte que o vírus Entra nela Peguei a A Heart Key Tá, o lugar que eu tenho que usar Essa chave e descartar ela Ela está vazio Aí aqui tem um diário do chefe Né Tem isso aqui Dá para colocar As pedrinhas As pedrinhas Tá, agora eu preciso ir lá Para a parte de baixo Lá vai aparecer o O pilantra Opa Lado errado Lá vai aparecer o Mr. X Mas eu ainda estou confiante Que eu consigo passar de boa Essa parte Só que eu vou precisar De mais munição Acho que Beretta E os sete tiros Já vai resolver Eu acredito Na verdade eu não preciso Enfrentar ele duas vezes Porque Vai ter dentro da sala Eu saio E depois ele vai quebrar a porta Né Acho que eu enfrentar ele fora É melhor Eu acho Tomara que eu não esteja errado Tá, isso aqui vai liberar Vai liberar Essa chave tudo Vai liberar Será que eu levo mais isso? Vou deixar só aquela vida Acho que eu vou levar mais isso Que eu estou levando Eu preciso levar o Lighter Deixa eu pensar Eu estou fazendo o caminho Aqui na minha cabeça Vai ter uma erva Duas ervas Não Vai ter uma erva verde E vai ter a erva vermelha Eu não preciso levar essa erva Eu não preciso levar essa erva Vai liberar esses dois espaços De chá para a chave Eu posso combinar essa com essa Para matar os primeiros zumbis Porque vai estar lotado O lugar lá Até onde eu me lembro E o resto eu mato na bereta mesmo Falta proteger ela Não, Punks Acho que os pais dela Já haviam usado o vírus nela Para proteger ela Algo do tipo É porque se eu não me engano É o William que coloca O esqueminha dentro da boca dela Não é, mano? Lembrei Não é agora não Lembrei, mano, Leandro Sabe aquela parte Que tem o vacinado? O crocodilo? É naquela parte Ela cai E aí ele chega E injeta o vírus dentro dela Lembra? Lembrei, mano Na parte do vacinado Que era para ter o crocodilo lá Só que acho que no segundo cenário Se eu não me engano Não tem ele, né? E aí a Sherry vai Ela vai cair pelos esgotos Uma parada assim Ela vai cair lá embaixo E ela desmaia E aí ele chega Andando lá E injeta o esquema dentro dela Tomara que esteja as ervas Se não tiver as ervas Eu volto, mano Não vou encarar ele sem as ervas, não É, então Lembrei também, mano Deixa eu ver que caminho Que eu faço Ah, olha o caminho Aqui por aqui mesmo Eu podia ir por cima Também ali, mano Oh, caramba Vou por cima Que aí eu já libero Não, não, não É melhor eu vir por aqui Porque senão Eu vou sair no meio Dos zumbis Pelo outro lado Eu saio pela porta azul Eu saio no meio dos zumbis É melhor eu vir por essa porta É, mano Lembrei agora Eu acho que vai ter um zumbi Na minha frente Eu troquei a munição? Acho que eu troquei, né? Falei? Oh, oh, oh Caraca Que combo foi esse, velho? Caraca O bicho não morreu Com um tiro desse, mano Esse tigre ele mata Quando Se você atira um pouquinho Mais longe, mano Caraca Eu vou gastar Vou gastar Esse último tiro aqui Caraca, mano E o bicho ainda tá vindo correndo Mano Fizeram de tudo agora, hein? Fizeram de tudo Olha lá Caraca Eu vou morrer desse jeito Eu sabia que essa parte era tensa, mano Voltei Estava vendo o trailer do King of Fighter XV Saiu novo, mano Curtiu o que vi Zumbi resistente Nossa, você é louco, mano Ele resistiu Mano, foi um combo muito monstro Porque o zumbi resistiu Uma grenade launcher no peito E aí, tipo, ele virou pra trás Que não Ele caiu vivo O outro me agarrou Depois que o outro me agarrou E me soltou Ele me agarrou E aí E veio os outros atrás também, mano Foi tipo Três, quatro hits, mano Ah, mas não é agora, né, mano? Ou é agora? Ah, não é agora não Eu preciso da Club Key pra entrar ali, não é? Eu nem fui num outro lugar lá Eu preciso da Club Key, mano Não é agora que eu vou aqui É, exatamente Club Key Ah, ainda bem que eu não trouxe isqueiro também Achei que tava esquecendo Aí descartou a Diamond Key Aí eu pego a cordinha, né? Pra trancar um dos lugares Que vai ser o lugar de baixo Porque não adianta eu trancar o lugar de cima E aqui vai cair um Leaker, né? Só que não vai me adiantar matar O meu medo é ele dar uma voadora Se ele voar eu morro com uma só, mano Vou pegar isso aqui também Que susto, filha da... Caraca, ele não deixou nem pegar o item, mano Eu achei que era só quando eu pegasse o item lá no fundo, mano Tomei um susto, velho Bicho maldito O problema é que aqui do lado Eu não lembro o que que tem, mano Eu sei que tem item É, gastar tiro com ele Ah, eu acho que não vai ter nada de interessante, mano Vou embora daqui Filha da mãe Pô, peraí Ah, não Eu gastei todos os tiros de Rocket Launcher Ah, eu peguei uma pedra completa Falta só um pedaço de pedra, então, né? São três pedras? Ou quatro? Nossa, eu vi o quadro agora há pouco e não tô lembrando Quantas pedras são Sem vergonha, mano Tomei um maior susto Eu não lembrava se você pega o F.I. de spray e ele sai também Ué Ué Eu não tinha matado? Ah Tem um lá fora, mano Tem um lá fora, mano Tem um lá fora, mano Deixa eu pensar um pouquinho Vou dar um rolê um pouquinho maior Eu vou subir só pra usar essa pedra logo Vamos usar a pedra logo Eu já pego uma erva Porque se eu usar o F.I. de spray Pode diminuir o rank Eu vou trocar ele por uma erva E vamos sair da delegacia Meu medo, mano, é os cachorrinhos Os cachorrinhos, eles costumam dar uma estrolagem Então eu preciso levar a vida Fora da delegacia Os cachorrinhos lá no estacionamento Eles costumam dar uma estroladinha Se tiver, se tiver eles lá Eu acho que tem, né Segundo cenário, acho que eles vêm lá Tá perto de uma parte Que talvez eu vá salvar logo, mano É, eu vou salvar na sala Da Sherry Que eu vou ter que ir com a Sherry Vai ser o primeiro save O segundo, se tudo der certo Vai ser no laboratório Deixa eu pensar Lá vai ter uma erva verde Vai ter uma erva verde lá Tentando lembrar se vai ter mais de uma Vai ter uma erva verde Na parte do estacionamento Ô, mano Ricardo Obrigado aí pelo host, mano Acho que na parte do estacionamento Se eu não me engano vai ter uma erva verde Estacionamento não Na parte que eu vou ter que ativar a energia Vamos colocar essa pedrinha ali, vai Dale, mano Boa noite Suavidade, mano Vai ter uma erva verde Eu tô tentando lembrar se tem algum Ah, é verdade Com ela eu vou pelo outro lado Pelo outro lado tem uns cachorros Vai ter mais uma erva lá também Se eu não me engano Tá, vamos assim mesmo Se eu morrer, volta tudo Ah, são três, ó Então realmente Falta só mais um pedaço da azul Que eu acho que eu vou pegar lá embaixo com ela Acho que eu vou pegar com ela E ela vai jogar pra Pra Claire, né Essa alerta dos anteros Os jagras é bons demais Suave, mano Os dois tirando uma sal, né, mano E pô, eu gostaria pra caramba dos anteros, hein No Iceborne No... Qualquer Monster Hunter, mano Que a gente tem aí Tá, daqui a gente já pode ir embora Vambora Não Eu vou voltar e vou pegar a Bulgan Porque vai ter zumbi A sala tá aberta lá, mano E eu... E será que não seria bom eu descer? Tá, já sei o que eu vou fazer Eu não peguei cordinha, né Eu não peguei cordinha nenhuma Eu pensei que ia pegar uma cordinha ali Eu acho que a cordinha deve ter ficado na sala lá de baixo Que eu não fui Tava aqui formando a 4U Formando Nersila Boa Nersila é top demais, mano Gosto muito dela Lá eu não vou precisar usar o Lighter Não Não, não tô lembrando nada de usar o Lighter lá Então vambora Meu Deus As vezes me dá um perdido, mano Eu tô querendo ir pelo caminho mais longo, tá ligado? Tava na sala Era só duas salinhas aqui, ó Entra aqui Entra no corredor Vai de frente Desceu Tá lá Eu ia descer a sala ali E ainda ia passar por uma sala que tá com perigo Deixa eu beber água aqui Esse aqui é o problema de você não lembrar muito do segundo cenário Hig Hunk, ela vem Puta Aquele ataque com as presas Aquele que ela desce, né Ou ela vai pra frente e solta as presas Faz assim, né Tipo um tapão Tá com as presas de veneno Sai mais rápido Bate muito Bate Vou na calma Pra ver se não aparece zumbi aqui, né Aqui vai ter uma galera, mano Acho que já era melhor eu ter equipado a Bull Gun Ah, eu tinha esquecido dessas ervas O que que eu tô fazendo? O que eu dei aqui é essa câmera, mano Um tiro vazou Pegou no outro Pegou no outro também Morreu, né É porque ele já levou uma flechada Por isso que eu quis Economizar a flecha Aqui vai ter munição de alguma coisa Não sei do que Ah, é de rounds, mano Tudo bem Eu tô chegando num lugar que vai ter baú Isso fecha caixão É, o fecha ca... O tapão fecha caixão Cachorro? Não tô ouvindo barulho Mano, deve ter cachorro aí, mano Zumbi Ai, caramba Caraca, ele tava na mão O silêncio, mano Que safado O bom é que um tiro certeiro Mata eles de uma só, né Vamos lá Desfecha caixão Foi o que envelheceu mal dos clássicos Só colocaram a mira... A mira automática, né, mano Vai, meu filho A mira automática que ajuda um pouco É, ajuda um pouco Vou usar isso não Aqui tem item... Não, mapa É, up, down Up, down, up, down Esse esquema da mira, mano Ela ajuda Mas pra mim também é... Sem ela também tá tranquilo Fala, mano, Vini Boa noite, mano Só que eu vou precisar do cartão Pra poder pegar o esquema ali E pra pegar o cartão Eu vou precisar primeiro da Club Key Que eu vou pegar com a menininha E aí eu vou abrir o necrotério ali, né Certo, vamos lá Vamos lá Ver a Sherry A Sherry Sabia que tinha cachorro, mano A erva vermelha que eu tava pensando Ele deve tá andando na parede, mano Eu odeio que isso acontece Vou ser um pouquinho mais paciente Vamos esperar um pouquinho Esperar um pouquinho Porque se ele pegar na pilantragem Eu tô ferrado Eu vou salvar logo depois daqui, mano Eu não quero perder aqui Quando eu entrei na... Como é que é? Cheguei mais ou menos no mesmo local Que você estava no cenário Leon Quando eu entrei na live Ah Mano, ele tá andando na parede Ele tá sacaneando Tá, estão andando na parede Safado Ah, mas não é aqui que ele vai pular? Não, acho que ele vai pular Na verdade Acho que eu nem preciso enfrentar ele agora Eu acho Deixa eu andar devagar Pulou Falou! Sim, só pra quando a câmera não mostra inimigo Cerejinha Ah, e aqui eu vou entrar Vou salvar Quando eu sair A menininha vai tá aí Eu salvo nessa parte porque Cara Eu já fui trollado pelos cachorros nessa parte dela, mano O cachorro combou e matou, mano Então eu gosto de salvar nessa parte Peraí Muita calma nessa hora Eu nem lembro se dá pra colocar todas as munições na outra ali agora Colocar aqui Organizar Agora sim Pegamos o Link Ribbon Salvamos o jogo E Primeiro save do jogo Ela me deixa mais aliviado Pelo menos a gente chegou até aqui tranquilão, né Com bastante item Claire B Beleza Beleza Agora a gente vai ver a Sherry Hoje não Hoje não Não Esse cachorro quase me pegou Esqueci que eles pulavam, mano Sherry Estava procurando por você todo lado O que aconteceu? Nós temos que ir agora, caramba, ok? Nós temos que ir agora, também Se nós ficamos aqui, aquele monstro vai encontrar Vamos nessa Não Eu não vou O que é o que? Por que? Você não confia em mim? Não é isso, Claire É por causa do meu pai Ele está por lá Eu ouvi ele chamando o meu nome O papai deve ser atacado pelos monstros Espera, Sherry Não vá sozinha Sherry, Sherry Pessoal, gosta de deixar os outros falando, né, mano Nesse jogo Vamos lá, vamos ver se os cachorrinhos vão me trollar Os cachorrinhos Já dá Ah, não é cachorrinho não É zumbi que vomita Pô, aí fica mais fácil Aí fica suave Eu pensei que era cachorrinho, mano Acho que essa parte aqui deve ser aleatória, né Isso, primeiro a gente pega aqui o Grenadier Isso, Gerounds E agora vamos lá No Pegar O que a gente precisa A Club Key Fazer o puzzle de empurrar as caixas Sai daí, grandão Sai daí, grandão Topecei na sua coxa Foi mal, mano É, eu acho que é RNG também, mano, Ricardo Melhor é RNG, mano Eu acho que com ela não vem os zumbis que agarram Se eu não me engano Talvez porque deve ter problema com o hitbox, né, mano De agarrar Por ela ser pequenininha e tal Mas os cachorros eu já vi em vez Eu já vi já E aí, Yang Beleza, mano? Punk está em live Ele ligou no meu dia Você acorda cedo pra caramba, mano Que hora que você começa a trampar, mano? Se bem que 6h30 já, né 6h30 você falou que acorda 4h30 E o reboot do Santos Roll Eu não vi ainda, mano Mano, essas novidades que estão rolando Na conferência lá Eu não vi quase nada ainda, mano Eu só vi o esquema da Capcom aí Porque eu acordei de manhã E um monte de gente postando lá O update do Rise do Akuma, né É o Games alguma coisa O nome desse evento Eu não lembro nem o nome do evento O Santos Roll Eu tenho o The Third do PS3, mano Me recomendaram ele, mano Vou jogar qualquer dia aí O Santos Roll Mas qual que... É reboot do primeiro, Yang? Relo já liberou pre-order Joss Q-Word Espera aí Vamos pegar aqui a chavinha Joss Q-Word 2 Teve o reboot do Centres Ah, Joss Q-Word 2 e o reboot do Centres Parece bonito e bacana Falou! Nossa, foi muito easy essa parte, mano Mas espera o lançamento Não confio nessa empresa Não, Punks Não é o remake, não É o reboot Ah, é o reboot Reboot da franquia Ah, entendi Não, não, entendi, entendi Eu li errado, mano Quer dizer, eu li certo e pensei errado Sherry, você está bem? Você encontrou seu pai? Sim, estou bem Mas eu não encontrei meu pai Mas eu encontrei uma coisa pra você Aqui E aqui está outro Obrigado, querida Agora, por que você não vem pra cá Quero que você fique comigo Claire Eu não consigo alcançar o buraco de ventilação Eu não consigo alcançar o buraco de ventilação Não se preocupe Eu vou encontrar o outro lado Eu posso cuidar de mim Só tem zumbi que cospe ácido aqui Sherry, Sherry, volta, volta Adoro as dubláginas antigas, né Agora tem acesso à parte da loja de ventilação Ficou Estou saindo daqui e indo para o seio Você pode me encontrar lá? Estou no meu caminho Ele falou que está indo para os esgotos Que agora a gente tem acesso À parte do estacionamento lá Eu acho que lá vai ter uns cachorrinhos também, né Lá já vai ter uns doguinho É o doguinho Raivoso E vai ter o Mr. X lá, né Mas acho que eu não vou lá agora Preciso voltar pra Preciso voltar pra Se eu não me engano Lá é a última parte, né Eu preciso voltar primeiro pro Pra delegacia, mano Ligar 5 anos depois A Claire que treina a Sherry É verdade Eu não cheguei a zerar o 6, mano Se você falou isso Eu não cheguei a zerar o 6, mano Se chegou a jogar ele, mano Eu só ouvi falar mal Pra caramba dele Eu joguei um pouquinho dele também Vai, vou mentir Certo Clube aqui Faz o seguinte Eu vou chegar Vou primeiro numa sala Provavelmente eu vou pegar mais munição Cara, é melhor eu guardar essa arma Agora eu vou pegar a outra parte disso daqui Eu vou enfrentar o Mr. X agora Eu acho Eu vou voltar Pega ali Pá, vai lá Na sala do fundo Eu vou precisar do isqueiro Será que eu levo aqui já, mano? Não gosto de ir muito cheio assim, mano Mas eu acho que é necessário Teria me acertar uns socos aqui Eu vou precisar encher a vida Eu posso levar Ela carregada só com ácido Treze de ácido já é o suficiente, né? Pra matar ele Vou derrubar, pelo menos, né? Vamos lá Tá bom Tá bom, tá bom assim Ah, eu curti jogar co-op no Resident Evil 6 Então, co-op eu acho que talvez eu vou achar divertido, mano, Vini Agora, é... O co-op eu gostei pra caramba do 5, mano Nossa, adorei o 5, mano No co-op Não, 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 não É o doguinho, raivoso. Ainda curti o copo de vocês. Opa, mais um spoiler, sei um pouco da Lori, por ver aleatoriamente. Mas tudo fica bom em co-op, né? Exatamente. Mentira, Resident Evil 5, eu não consegui gostar dele em co-op. Nossa, eu joguei pra caramba ele em co-op, mano. Você detestou o 5, mano? Caramba, o único Resident Evil que eu dropei, não zerei. Eu gostei bastante ele no co-op, mano. Zerei ele, sei lá, umas 4 vezes, mano. Tem um maninho que quer jogar co-op ali comigo, mano. Se eu for fazer... Eu não lembro agora quem foi que falou. Tá vazio com ela. Tá vazio com ela. Não vou gastar mais um tiro de ácido, mano. Posso ficar no count, eu não vou gastar mais ácido. Eu tinha acertado o tiro nele, ele não morreu. Eu falei, não vou gastar mais. Vai na bereta. Que pena, mano, Vini. Eu me diverti bastante no 5 co-op, mano. Eu acho que eu deixei... Acho que eu deixei os itens pra ela. Ah, eu deixei a metralhadora. A metralhadora vai ajudar. Só que eu não tenho espaço... Ah, tem espaço sim, porque vai liberar ali o... Vai liberar o cartão, né? Eu ia zerar uma vez com o Kami, mano. Mas aí acabou não dando certo pro Kami. A gente jogou umas partidas e depois não deu mais, mano. Agora é um problema. Pera aí. Temos um problema. Por quê? Porque isso aqui... Tem que combinar. Se não combinar... Combinou. Porque a arma ocupa dois slots, né? A metralhadora. Beleza. Vamos lá. Por que você está levando o isqueiro? Porque a parte que eu vou usa o isqueiro, mano. A parte que eu tô indo agora. Eu tenho... Eu tenho o caminho pra cá também. Mas eu acho que não é pra eu vir aqui agora. É... Com ela eu vou ter que ir lá pela parte do Iron... Do William Birkin, né? William Birkin não. Do chefe Iron lá. Agora eu vou ter que ir lá naquela sala azul, sabe? Lá no... Que fica lá no fundo do corredor. Usar a Club Key. Eu vou usar ela aqui. Mano, o bicho tá vivo de novo. E o bicho tá vivo. Zumbi pra caramba É, mano, porque Ali fica aberto, dependendo dos lugares que eu for Vai sempre dar respawn nos zumbis Aqui tem coisa pra pegar, mas eu não sei se eu vou conseguir pegar, mano Porque não tem espaço, né Olha lá, ó Acho que eu vou usar esse HP aqui, mano Eu já tava no amarelo Eu tomei um dano e ele tá no amarelo falso ali, já Eu salvei agora mesmo também, não tem por que ficar regulando, né A coisa já vai voltar pertinho Ó, aqui tem versão que tinha item, mas essa versão não tem Eu não lembro se é na do 64 Dá pra matar até ele, mano O próprio Mr. X aqui Dá pra derrubar ele com essa metralhadora Posso usar ela em vez de usar ácido Posso deixar mais fio de ácido pro final Quando enfrentar aquela última forma dele Acho que eu vou fazer isso, hein, mano Ó, aqui tem zumbi Mas se eu não me engano dá pra eu desviar Se ele não vem pro lado de cá É isso mesmo, ó Vamos lá Aí eu vou fazer o esquema lá E ele vai quebrar a porta, mano Ele vai quebrar Ele vai quebrar tudo, na verdade Se eu não me engano, se eu derrubar ele aqui dentro Acho que ele quebra lá fora do mesmo jeito, se eu não me engano Não tenho certeza Mas eu posso derrubar ele aqui brincando aqui na... Brincando de ir pra um lado e pro outro aqui nessa parte aqui, ó Vamos lá Momento de tensão Meio, direita e esquerda E aí aquele sustinho brabo quando eu me mexer Olha lá, vou me mexer Bum Me dá, me dá Me dá, me dá batata E aí, 1313 Foi comer, mano? Não zerei ainda não, mano Tamo chegando, tamo chegando lá, mano Quero pegar a batata? Já era Matamos ele Nunca mais vou ver esse bicho, né? Vai nessa Vai nessa Falou! Mamãe, corre! No, não, 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 não... Não, não, não... Esse foi o melhor resgate No momento certo, mano Levei um murro do bicho, mano Caraca, faltava só uns tirinhos, mano Ele falou não Ele veio uns tirinhos ainda. Levei um tapão na orelha. Vambora. Olha o Nemesis, só que não. E aí, Ricardo, e aí, Paulinho. Mr. X, oportunidade de o quê? Não consegui ler. Oportunidade de trampar na área de demolição, não é não? Tá perdendo uma chance ali, mano. Claro que foi o melhor. Foi macho alfa. Ó, mas nem doeu, mano. Nem doeu. Tá, eu tenho isso aí. Eu tenho... Um insetinho querendo aparecer aqui. Tá, agora... Eu tenho que ir lá em cima, né, mano? Agora. E aí ele aparece lá em cima também. Vamos fazer tudo de uma vez. Vamos lá direto? Só que lá, mano... Eu precisava da... Não, peraí. Tá faltando alguma coisa. Putz, eu vou ter que voltar. E eu vou ter que ir naquela sala. Porque eu tô achando... Eu tô achando que eu deixei a... A manivela naquela sala do Licker, mano. Eu imaginei que tinha alguma coisa importante lá. Mas eu não lembrava que era a manivela. Eu acho que é ela. Porque eu não peguei ela até agora e eu vou precisar dela. Mas peraí. Eu tô sem... Eu tô sem espaço, né? Tá, deixa eu ir numa sala de save aqui primeiro. Cara, foi uma chama. Levou uma só. O bicho só virou e deu um tapão, mano. Acho que ele tava tão zoado já de ter levado o tiro que... Cheat. Tem nada de cheat aqui não, rapaz. Sai daqui. Cheat, cheat tá na live errada. Cadê? Acho que um tiro de aço do mato, pilantra lá. Acho que eu vou dar um tiro de ácido nele. Isso aqui eu já posso guardar. Eu tô tentando lembrar se é lá mesmo. Porque eu não peguei... A manivela. Então, ou ela tá lá, ou ela tá em alguma outra sala que eu não fui ainda. Não tô lembrando nenhuma outra sala, mano. Ela só pode estar lá. Já pensou que você chega aqui e o bicho levanta? O bicho falou, opa. De novo? Hey there! Há! 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 Eu não lembrava que era dois Eu não lembrava que era dois Me pego de surpresa Aí não tem nada na sala, tá ligado? Caraca, eu vim aqui só gastei em munição à toa, né, véi? Meu Deus do céu, véi! Caraca, eu gastei em munição à toa, não? Dois leques é tenso É, mano, eu não lembrava que era dois, não Deixa eu pegar uma coisa aqui, pessoal, rapidinho Tem um pernilongo aqui que tá me incomodando, mano Vou pegar minha raquete ali Deixa ele vir Tá calor, começam a vir essas pragas, mano O bicho começa a passar na frente da tela Tipo, sei lá, meio que provocando, tá ligado? Aí ele tenta picar minha mão aqui Enquanto eu tô jogando Deixa ele vir agora Ele vai ter o que ele merece Vai ter o que ele tá procurando Tô criando coragem para ligar o PC Boa, 1313 Isso aí, mano Vamos lá E eu tô tentando lembrar Onde é que eu pego a A manivela agora Aqui dentro não vai tá Aqui não vai tá também Aqui eu peguei uma pedra E peguei um FI de spray Não tem mais nada aqui dentro É, peguei só a pedra Lá no lugar do Chef Irons Oh my god Agora é aquele momento Que você fica perdido, né, mano Tem que ter em toda live, né Isso, mano É brincadeira, né Mas nesse Resident Evil Eu acredito que eu me encontro logo Eu acredito, né Espero Espero que eu me encontre logo Não, não Eu jurava que ia quebrar o espelho Por isso eu mandei oh my god É que eu já passei naquela sala Ele já quebrou o espelho já, mano Eu acho que vai ter líquido aqui em cima agora Eu acho que agora vai ter Falei? Estou jogando dois jogos Um caçando zumbi Outro caçando pernilogo Caraca, agora eu estou encucado, mano Onde que está A manivela, mano? Ah Verdade Verdade Ela pode estar lá embaixo Onde o Leon fala que Liberou o acesso, mano Eu não fui pra lá Eu devia ter ido lá aquela hora Três espaços Dá pra ir, dá pra ir Tem um Likker aqui Mas ele está do outro lado Mano, só pode ser lá Só pode ser lá onde tem o bem Sabe? Ou lá na sala de save Que tem lá desse lado Que eu estou falando Tá bom Finalmente Tinha que ser mais um Eureka, né? Depois eu vou mudar esse som aí Eureka Opa Estou indo para o lugar errado É Ou Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Tá ligado? A gente combina mais Finalmente O chato é que eu fico saindo e voltando desse lugar, mano E aqui pode ter mais zumbi também, né? Não sei Tomara que não Eu pensei que seria alguém falando finalmente É, eu Eu mudei isso daí Não sei porquê Três Três Mas eu preciso arrumar, mano Arrux 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Isso aqui é um filme, mano. Acho que eu não vou pegar, não. Erva azul e erva verde, né? Isso. Caraca, mano. Vou levar, vou pegar. O corpo do maluco aí, exatamente, mano. Está estiradão ali. É o Ben, que a gente viu lá no Leon. Será que esse cachorro está solto? Não, não vou falar o caramba. Não, vou falar. Mordida mentirosa do caramba, mano. O cachorro foi para trás, continuou correndo. Tomou o tiro, foi para trás e continuou correndo. Acho que tem mais um, tem não? Erva azul. Tem uma erva. Tem uma erva. Vamos embora. Agora a gente já pode enfrentar o pilantra lá em cima. Eu acho que aqui ele não aparece para ela. Acho que aqui ele aparece para o Leon, né? Aqui no... Finalmente, né, mano? Estou de alguma coisa. Light punch, pipoqueira. Né, mano, Frank? Pipoqueira, explode o coração em alguns lugares. Soco frock, soco frock para frente. Shoot frock, soco forte. Pipoqueira. Será que vai dar para fazer ela lá no Rise, mano? Mas como é que seria para fazer a pipoqueira no Rise? Pipoqueira, explode o coração. Depende do lugar aí, dos nomes. Então, quer mesmo saber? N-não. Já anunciaram no Twitter oficial, então pode falar aí, mano. Se anunciaram oficialmente, já pode falar. Se anunciaram oficialmente, já pode falar. Tão... 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 Bastante tiro desse aí, né? Tão... 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 Tem um Leaker ali, eu vou ter que matar o Leaker, mano. Eu acho que não vai sobrar a metralhadora pra derrubar ele, hein, mano. Caramba, que dúvida, velho. Pera aí, eu vou liberar dois espaços. Vou liberar... Não, o da Valve Handel eu acho que eu não vou liberar, né? Vou liberar um espaço. Vamos levar ela, vai. Vamos levar a monstruosa. A skin do Akuma vai deixar a SNS invisível, adicionar os efeitos dos golpes. É, que era a SNS e eu percebi. Não lembro se tem um... Eu acho que tem dois aqui. Estou indo andando devagar. O Tatsumaki vai ser quando o player fica... Como é que é? Ficar a arte moinho e o Hadouken quando jogar facas. E o golpe especial será na animação de Quest Clear. Interessante. O Mesatsu. Poxa, não tem? Não tem Leaker? Achei que tinha. Imaginei que era um só. Vai invadir de novo? Não, né? Não tem ele. Tchau, tchau. 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 Eu não sei de quem que foi não, mano, mano Frank. Tchau. 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 Claire. Tchau. 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 Agora vamos ver uma cena bem complicada. Então você conseguiu chegar tão longe. Nada mal, garota! Eu não deixo ninguém sair da minha cidade! Todo mundo vai morrer! O que aconteceu? Cala a boca! Você não poderia entender o que aconteceu. Os monstros da Umbrella destruíram minha linda cidade. Como eles poderiam fazer isso depois de tudo que eu fiz para eles? O que é isso? Conte-me! Deve saber. É o agente que pode transformar humanos em um vírus. É o vírus que transforma humanos na melhor arma biológica. Dr. William Birkin é o gênio por trás do projeto. William Birkin? Eu tenho certeza que você já viu a garota dele por aí. O William Birkin, que é o gênio por trás desse projeto. A Sherry. Você não viu ela? Não sei de nada. Não sei de nada. Caso que você já não tenha pensado, o monstro que está derrubando minha presença. O que é? 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 É uma biologia ultima! Eu acho que uma vez pedi para regir um vídeo que colocava músicas para os monstros do Monsanto World. Era a música que colocaram o Devil Joe. Hum... Eu vou levá-lo comigo! Ah, não é o Baby não, mano. Olha, olha só, olha só, olha só que coisa linda aqui, ó. Vai ser o William, né, o Bombadão. O segundo cenário é o Bombadão, é verdade, no primeiro que é o Baby. Mais coisa ali não? Forma ali, olha lá, Croloform e outros químicos. É, ele era viciado em... Nessas paradas doida aí. Você vai descer? Vou! Mandei lá. Mano, tem que tomar cuidado com essa porretada que ele dá dói. Mas dói muito. 16%, 46%, beleza. 17,5%, beleza. Vem me? Não! Vem me? Vem me? Vem me? Vem me? Vem me? Vem me? Vem! Morri 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 Tô muito afobado. Eu fiquei dando tiro, dando tiro, dando tiro. Era pra ter saído fora, mano. Não pode ficar perto desse bicho, não, mano. Ela tinha baixado no meu telefone porque eu gostei dela por causa do filme. Claire, você voltou. Eu não acredito que o homem que desenvolveu o G-Virus é, na verdade, o pai dela. O que aconteceu, Claire? Não é nada não, nada não. Acho que eu encontrei uma saída. Talvez nós conseguimos sair da cidade, conseguiremos encontrar algum lugar seguro. Mas, não se preocupe, eu vou te proteger. Eu te prometo. Tenho certeza que você não sai do meu lado. Vamos lá. E aí, ela segue muito devagarinho, né, mano? Você tem que ir devagar, porque senão ela trava nos lugares. Se ela ficar pra trás, você vai entrar na porta e fala, você não pode ir sozinha. Ela tá agachadinha lá, com medo lá. E aí, ela tá agachadinha lá. Deixa eu ver onde ela toca. É aquela parte, quando eles estão indo para a batalha no filme. Mas o Eddie esquece a munição. Olha lá, agora vai acontecer aquele esquema lá. Não sei se o Mano Leandro tá por aí. Eu tinha comentado com o Mano Leandro. Vamos sair daqui. Ela vai... Vai ser sugada pelo esgoto. E aí, o Ian vai colocar o... Enfectar ela. Corra! Claire? Corra! 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 Cherry? Cadê você? Cadê você? Sherry! Há muito tempo, então eu não lembrava dela no filme. Mas que saco, velho! O prendilogo veio me atacar quando eu tô com a merda de um zumbi! Ô bicho chato! Essa parte aqui tem as piores câmeras, mano. Tchau, tchau, tchau! Não dá pra voltar por aqui com a menininha lá depois, mano? Peraí, como é que é? Tipo, tem uma conhecida que é Careless Whisper, musiquinha romântica. O boxe é o mestre em esquecer hot drink e antídoto. Eu esqueço direto. A energia de Monserrata é safado, né? Você precisa... você precisa. Não vem! Falta só um. O jogo te dá cinco. Mordidinha no cangote. O zumbi só quer um abraço. Aham. O abraço dele é muito perigoso. Sabia que tinha mais coisa, mano. Essa porta aqui. Eu não confiro as quests aí e acabo levando com o drink quando tá de noite. Ah, eu tenho o costume de fazer isso também, mano. Ah, tá. Aqui é onde sai o quarto sobrevivente. O quarto sobrevivente, acho que ele sai aqui, se eu não me engano. Aqui é um saco também. Só o repelente que ajuda. Ainda é preciso colocar ali, mano. Mas o repelente, ele faz muito mal pro meu nariz, mano. Por incrível que pareça. Se eu coloco ele, mano, meu nariz começa a ficar muito ruim, cara. Por isso que eu não uso. Mas o chato é que esse bicho, ele tá querendo me atacar nas partes que eu tô concentrado, sabe? Tipo, o bicho sabe atrapalhar, mano. Parece que é inteligente. Ó lá, o vacilão vai enfrentar o bicho. Agora que eu vou nele, ó lá. No momento certo. Tchau, tchau. Lighter, não. Se eu não me engano, se eu levar o Lighter é só pra me assist... Não, não. Vou levar, não. Mas era só pra mim... Tá, eu vou chegar numa outra sala de save. Lá eu troco as armas. Mas isso aqui é bom pra me matar os zumbis. Acho que eu vou levar isso aí por enquanto. Mas não é nem agora também que eu vou chegar na sala de save. Nossa, eu fui pro lugar errado, mano. Tô boiando, mano. Não é nesse Resident Evil que tem aquele crocodilo grande no esgoto. É só no primeiro cenário, mano. Eu acho que aqui não vai ter ele, não. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar. Ainda bem que eu paro pra pensar. Eu lembro umas coisas, mano. Eu preciso levar a Valve Handel. Eu preciso levar a Valve Handel. Esse é o momento em que eu vou usar ela. Jogo formoso, né? Fala, mano e Jovan, beleza? Jogo maravilhoso. O que aconteceu, Leon? Você está sangrando. Eu... 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 Eu encontrei essa mulher que estava em problema. O nome dela é Ada. Logo depois disso, alguém tentou me matar. Quase conseguiu também. A Ada foi atrás do Sniper, mas eu estou preocupado com ela. Você tem que encontrar ela antes que alguma coisa aconteça. Você foi... Você leva um tiro. Eu vou ficar bem. É... Eu estou preocupado com a Ada. Vai ficar bem o caramba, safado. Aqui tem outra sala. Acho que tem itens também. Jogo formoso. A live do Freedom United vai ser no sábado, né? Isso! No sábado. Sábado de manhã. Só que aqui, acho que para ver, eu precisava do Lighter. Mas aqui também tem um baú. Então, whatever. Dá para pegar ali o Lighter. Engraçado, ele fala para a gente, né? Eu estou preocupado com a Ada. A Ada, ajuda ela lá. A gente ignora e vai para a sala pegar item, mano. Ada? Quem é a Ada? Eu não sei de nada. Eu quero uma reservinha ali, ó. Tá. Ah, o Lighter. Eu acho que ali tem zumbi. Por que tem uma erva ali embaixo? Tá doida, é? Por que tem uma erva ali? Por que tem uma erva ali? Por que tem uma erva ali? Não, guarda isso aqui temporari... Não. Temporariamente, só para... Cadê o Lighter? Por que tá jogando o Care B, haha? Gosta desse cenário com ela? Não, mano, eu zerei com o Leon A A última vez E aí liberou ela Aí eu tô zerando com ela agora Faz tempo que eu não jogo esse cenário, mano Eu tô lembrando pouquíssimas coisas, mano Até que tá gostoso jogar nesse cenário Justamente por isso, né? Porque eu não lembro muita coisa que tem que fazer Eu sei que com ela tem que fazer a vacina, não é? Esse cenário Ó, flame rounds, mano Isso aqui dá muito dano no William Salve, mano, Gustavo Beleza? Boa noite, mano E pensar que a Capcom andou bem no remake desse Resident Evil Mas o 3 foi um fiasco O 3 eu não joguei ainda, mano Mas o remake desse aqui é maravilhoso mesmo, cara Então tem que concordar, mano Já comecei jogando ele no hard e me lasquei, mano Já comecei sofrendo Às vezes eu faço umas loucuras Olha, tem mais tiro ali, pô Acho que é isso por enquanto, né? Cara, é... Deixa eu pensar Ah, vamos assim Dois espaços Vai ter mais erva no caminho Vai ter mais erva Coronavac Vou jogar no Fader B Vou ver umas Hammer e SNS para fazer Mas acho que o voo de Deadly Battle Axe Deadly Battle Axe é boa sempre, mano Acho que o voo de Deadly Battle Axe E de Hammer vou ver o que irei usar Boa Cara, eu nem lembro o que tem aqui Ah, eu também pego a Wolf Metal aqui com ela Eu nem lembrava Flame Rounds, mano Putz, só enchendo minha bag Mas você sabe que a ordem cronológica é Claire A e Leon B, amigão Sei sim, mano É só aquela coisa de Faz tempo que eu não faço essa Essa sequência aqui Por isso que eu tô fazendo, mano Só por causa disso mesmo Só faz a vacina no cenário A Jogando com ela No B não faz Não lembrava, mano Então eu confundi o 13 e 13 e tava certo Você está bem? O que aconteceu? Sai de perto de mim Só quer o... Só quer o... Ninguém vai tomar de mim, ninguém Marido? Então você deve ser a Nett Como você... Eu não tô tentando tempo pra isso Sherry está perdida, eu tenho que encontrar ela O que? Eu falei pra ela ir pra delegacia Por que ela está por aqui? Agora a Sherry e o G-sample estão em perigo Agora a Sherry e o... E acho que o exemplo da... O esquema da vacina estão em perigo O que você quer dizer com isso? Ela tem o... Ah, então a vacina tá com ela, então Só sem vergonha Será que seria a Clare, cenário A e o Leon B? O cenário B com a Clare E a Sherry não se infecta Hum... É sim, é cronológico Ah, então é no A mesmo Legal Eu estava errado Estava errado Ah, foi que nem eu falei pro pessoal Eu... Eu não lembro muita coisa E pelo que eu lembrava era dessa forma Lembrei errado Faz parte, faz parte Vamos lá É cronológico Rapaz, então eu nunca fiz a ordem certa Obrigado Eu acho que eu só fazia a ordem certa, mano Por isso que eu fiquei com saudade de fazer a Clare B, mano Um colega me falou que o Clare B pra ele é o mais difícil Eu não lembro disso, né? Então eu resolvi fazer Porque deu vontade Ah, tô com vontade de fazer o Clare B Aqui tem o Ink Ribbon Mas eu preciso de espaço pra pegar o... Dourado da águia, né? Então jogue agora nessa ordem Muita coisa muda Você vai gostar Bacana, mano Vai, meu filho Ah, tá aberto já? Então tá bom Jogar, é a área do Jacarezão aí Exatamente, aqui é a área do vacinado Aqui que ela se infectaria no A, né? Ela estaria aqui Infectada Ela cai Aí chega o carinha andando lá e infecta ela Joga o... Joga o bichinho pra dentro da boca dela Eu nem lembrava que ela não infectava no B Legal, mano O jogo é o meio do antigo mesmo Eu sei porque sou um grande fã da franquia, então Ah, saquei, mano Boa Já serei várias vezes já, mano Mas hoje em dia minha mente se confunde total, mano Faz parte Ó o pernilongo Vindo me encher o saco aqui, mano Beleza Vai, mulher Trava aí no cenário, não O que muda do A pro B É os lados que eles estão lá no... Que eles saem, mano, no carro Quando explode tudo no começo Um vai por um lado, tu vai pelo outro No cenário B você também tem o... Mr. X, Mr. X, né? No A você não enfrenta o Mr. X No B você enfrenta o Mr. X Também já serei inúmeras vezes, mas tem anos Pois é Ah, não Não, não, morri Ah, que medo, velho Sim, eu já morri nessa parte aqui Mas não lembro se foi com ela ou foi com a Ada Eu já morri para as baratas Se você ficar boiando muito tempo ali, mano As baratas vêm Nossa, dá um dano absurdo Aqui dá problemas, baratas, essas baratas Dependendo da RNG, elas te dão um hit kill É, foi isso que aconteceu comigo Ela pegou, pegou, pegou e morreu Perfeito Eu morri para essas baratas já, mano Em live uma vez, mano Eu estou tentando fazer o... Rankear, né, mano? Então eu não estou... Eu vou fazer no máximo três saves Que nem eu fiz com o Leon Eu fiz um save só até agora Baratas super poderosas Sim, mano As batatas Agora que eu vi que você escreveu errado, mano Se fosse batata, eu ia só comer, mano E meter o dente Acabou Não tem nada aqui, né Batata é muito bom, mano Agora que você falou, deu até vontade Comer uma batata, ó Aqui perto de casa, tinha um lugar que vendiam as batatas fritas, mano O cara fazia muito bem Só que depois da pandemia, eles diminuíram, diminuíram, até que fecharam, mano Mó tristeza Ae, a Sherry achou o caminho Eu falei que eu conseguia me virar Você está bem Você está bem Ninguém te infectou Não Dei olé no cara lá Sherry, a sua mãe te deu algo chamado G-Virus? Ou seja, um vial ou um tubo de testes G-Virus? Eu nunca ouvi de algo assim Se você me dê algo, eu vou continuar com o G-Virus Mas eu realmente não tenho nada É a verdade Mas eu não tenho nada É verdade Por que ela diria alguma coisa desse jeito, né Ela falou que eu não tenho nada É verdade Vá, menina Fica pra trás, não, mano Não quero que você fique agachadinha aí, não A pandemia ferrou muitos negócios Legal É, mano É verdade Eu estou lembrando essa parte do bondinho Olha lá, parece que tem alguém sentado lá Só que não é É o esqueminha que dá pra você atirar aqui, né Mas você não precisa atirar É só você vir aqui e pegar a WD Box Vamos lá, menina Fica pra trás, não Sherry dribou geral, mano Sherry é assim mesmo, né Ui! Mamãe! Atire no seu peito, mano O que isso aqui dá mesmo? Ah, é verdade Eu vou voltar aqui pra pegar, mano Essa arma é muito legal Não lembrava dela Peraí que eu já leio, mano De lá, eu acho que tem erva No A não tem Mr. X e no B tem. No A, a Sherry se infecta pelo Birkin se você jogar com a Claire, que é o certo. E você tem que fazer a vacina para ela. No B, o Leon salva a Sherry levando ela para o trem, é verdade. Corre! Corre! Se bem que a próxima luta costuma ser mais tranquila, eu estou com bastante tiro de fogo, eu acredito que vai dar bom, mas eu fico na dúvida. Eu vou pegar a arma lá, acho que é a erva que ficou para trás, né? Tem um monte de munição aqui também. A Sherry levando ela para o trem, beleza. No A tem o jacaré e no B não tem. Enfim, uma campanha complementa a outra. Se você jogar na ordem certa, mas se você quiser jogar Leon A, Claire B e vice-versa, você que sabe. Mas o certo é que ela é Leon B, se eu estou ligado. Era só saudade mesmo de fazer a parte B com ela. Vamos lá. Acho que aqui vai ter erva, né? Pegar a arma ali, ah, Thunderbolt, sei lá o nome dela, Thunder alguma coisa, Spark Shot. Eu vi o nome, mas não estou lembrando. O cara fala, a menina não fica para trás, não. Aí ele vai correndo e a menina fica para trás. Pois é. Deixei ela para trás, mano. Ela não vai confiar em mim nunca mais. Pô, o zumbi aqui, ó. O cara que era zumbi estava armado com isso aqui, mano. 100% e não quis atirar, mano. Puxa vida, hein. Desculpa o texto. Ah, de boa, mano. Vou só para explicar para o rapaz que perguntou a diferença. Boa. Valeu, mano. Vamos lá. Não foi do outro lado pegar a arma de choque? Vou agora. Quer dizer, fui pegar agora. Tá, vamos lá. Organização, eu sou chato. Vou pegar as munições que tem aqui. Dessa vez acho que eu vou levar a munição de fogo, hein, mano. Eu levo as duas porque eu vou ter que enfrentar o Mr. X ali agora, né? Essa de choque eu prefiro deixar para matar os zumbis. Eu não sei se... Pelo que eu me lembro, ela não dá muito dano nos dois lá. Eu não tenho certeza. Mano e o Juvan aí manja mais, né? Eu não lembro se ela dá muito dano no... Eu acho que é ácido nele, no Mr. X e fogo no William, se eu não estou enganado. Agora eu vou ter que ir ali pegar uma chavinha. Vou levar uma vida cheia, vai. Vai que acontece alguma coisa, né? Vamos, vamos de ácido. Vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar essa arma. Espera aí que eu já leio. Aí vai ser ele com ácido, o outro com fogo. Se bem que ela não serve para muita coisa. Ah, de choque, né? Ah, já falou. Eu só uso essa arma aí para a luta contra o Birkin. Descarrego toda nele e depois aposento no baú. Ah, então dá para enfrentar ele, né? Espera aí. Dá para matar ele de boa com ela 100% e ainda sobra. Ah, fechou então. Então eu vou usar ela no William. Vou usar ela no William. Eu nunca usei ela nele, mano. Você fica com tanto fogo de Grenade Launcher, que eu usava a Grenade Launcher e usava ela para matar o zumbi pelado no final lá. Está chegando perto também. Acho que mais uma horinha eu termino. Segundo cenário, eu demorei um pouquinho mais, né? Mas o William toma muito dano de fogo. Isso eu lembro. Lembra que ela atira um pouco de longe. Quando ele for se aproximando, você se afasta e mete raio e GG. Beleza, mano. Devolveu os tiros. Foi mal aí fazer você gastar os tiros. Toma de volta aí, irmão. Obrigado! Para matar sem dano. Vai ter que tomar cuidado com essa distância. Às vezes eu estou arriscando do monstro chegar bem perto, mano. É porque eu quero salvar naquela sala lá embaixo, tá ligado? Se eu perder aqui, eu vou voltar bastante. Mas eu vou continuar jogando. Olha o bicho vindo. Está jogando em que dificuldade. O jogo está lhe dando muita bala, muita erva. E estou estranhando, hein? Está no normal, mano. Está no hard, não. Está no normal. E nem no easy. Aqui não jogamos no easy. Eu vou fazer o seguinte. Só por via das dúvidas... Só por via das dúvidas, eu vou levar a de fogo junto e vou guardar as munições dessa daqui. E aí eu vou levar a grandona também. Não é aqui não? Não é aqui não? Eu uso a chave? É aqui mesmo. Até que eu tenho que usar, né? Tudo bem, Sherry. Vamos lá. Olha o bicho vindo. Se você não lembra do raio até onde a arma alcança, equipa e dá um tiro para você ver e ter noção. Eu não tenho uma boa ideia, porque eu não lembro mesmo. É, eu não vi a distância, mas... Vou ver então. Ah, tá. Meia distância. Saquei mais ou menos. Coisa de uns 3, 4 metros. Leu o final do Shungeki? Não vi ainda não, mano, esse X-Gamer. O belo final. Essa arma estava no forever do zumbi. É, eu acho que o cara estava com a arma carregada 100% e não quis atirar. Essa cópia de Parasite Heavy aí. E o Birking Down é... Estunada com os tiros. É, ele dando as estunadas, eu vou calculando a distância, né, mano. Eu sei que com o de fogo ele dá uma estunada monstro, mano. Claire? O que foi isso? O que foi isso? Sai aqui fora. Vem me encarar. Tradução. Não se preocupe. É só o Barney. Eu vou lá conversar com ele. Vamos ver o que que é. Não tem nada aqui. É só o Barney, agora que eu estou com medo mesmo. Ela fala. Você não é obrigado a usar a arma de raio, tá? Usa se quiser. Beleza, mano. Vou tentar. Morrer, morreu. Eu volto. Olha o Cano. Não é Cano, não? O problema é que os combos que ele dá também, nessa forma, fica muito pesado, né? O problema é que os combos que ele dá também, nessa forma, fica muito pesado, né? Não tem nada. Até a próxima. É. Eu não estou avisando. Não tem nada. Eu não estou avisando. Eu não estou avisando. Me dá um abraço. Não gosto de homens que tem garra. Sai pra lá. Tá bom, tá bom. Falou. Acho que ele vai ficar um pouquinho chateado, né, mano? Você vai ver como é fácil matar ele. Fácil mesmo, hein, mano? Pegou o esquema ali, para ali, foge um pouquinho. Ele me dá um abraço. Não quero. Me dá um abraço. Não quero. Não gosto de... O motor parou porque teve problema de aquecimento. Não é isso... Tudo bem, pode ficar. Tenho certeza que vai manter você segura. Não é porque você está infectada. É só porque a jaqueta ficou bonita em você. Obrigado, Claire. Mesmo assim, eu sou apenas uma criança. Meus pais não passam muito tempo comigo por causa do trabalho. Agora que você está comigo, eu finalmente tenho alguém que eu posso contar. Sherry. Espera aí, gatinha. Já volto. 61% ainda dá pra matar um monte de zumbi ainda, mano. Falei, dá que sobra? Sobrou 60% ainda, mano. Caraca, mó moleza. E a distância é muito boa, mano. A distância é bem boa mesmo. Olha lá, vamos ser... Hora da trollagem. O motor estava quente. Aí você desce pelo esquema ali... Opa, o motor esfriou. Ah, não há com a Claire. A Ada pega esse cordão da Sherry. Ah, dentro dele... É, sim. Dentro dele tem a amostra do Jay. Isso eu lembro. Lembra do próprio que a Anette falou? Então, é esse colar da Sherry. Isso eu lembro. Tá ali dentro do colarzinho dela. Atrás da foto. Olha lá. Que trollagem! Ô, mano. O motor parou aqui porque aqueceu demais, mano. Você sai e fala... Opa, esfriou já. Já esfriou. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem um baú. Tem um baú e tem uma erva. Eu vou levar ela. Eu acho que eu tô pensando em levar ela no lugar da 12. Peraí, deixa eu pensar. Eu vou ter que enfrentar o Sem-Vergonha lá embaixo ainda, né, mano? O Mr. X. Mas acho que não é agora. Eu vou guardar ela porque eu costumo usar ela pra matar o zumbi pelado, mano. Eu acho que não vai ter dele agora. A WB Box? Não, porque tem... Tem um esqueminha lá perto, lá. É melhor levar essa arma com ácido. Cadê os tiros de ácido? Também posso levar os dois, né, mano? Tô com... Não sei nem porque que eu tô levando a Beretta também. Você ama todos os Resident Evil, mano? Ah, eu sou fãs ácidos, dos retros, mano. Dos antigão, assim. Eu tô numa pegada fazendo um monte de live retros, mano. Fazendo uns esquemas pra rodar meus videogames no... Do Skart. Skart vai pro HDMI. Esse daqui já tem HDMI direto, né? Que eu tô rodando pelo PSTV. Eu amo todos os Resident Evil, mas a maior... A maior é pelo remake do 1 e o 3. O remake do 3 eu não joguei ainda. Ganhei de presente, mano. Já foi o World Record no Resident Evil 3 clássicos. E alguns anos atrás, com o tempo 4302. Show, hein, mano? O único que eu tentei fazer speedrun foi o 1. O 1 na época do Play 1, mano. E eu não jogava no Play 1. Eu jogava no PC, né? Peraí, aqui tem um arquivo, né? Tem munição também? Acho que tem munição ali também, se eu não me engano. Eu jogava no Play 1 não. Eu jogava no PC. Do PC eu zerava rapidão, mano. Tem munição de fogo aqui, mano. Vou colocar esse cachote no lugar dele logo. Pocada antinudista? Como assim, velho? Não entendi. Não entendi. Eu acho que é melhor eu não entender. Eu teve meus tempos de glória. Hoje me aposentei dessa. Tá certo, mano. Hoje você só curte. Só faz uma jogatina de boa. Vai, minha filha. E ajuda os brothers na stream. Ficou muito próximo. Não vai dar pra atirar. E deu, mano. Deu certo. Também estou no esquema retrô. Estou jogando a Digimon no DS. Eu queria ter uma forma de streamar a DS, mano. A única forma que eu descobri, ô, Frank. Foi se eu tiver um 3DS modificado, mano. Um placa de captura. Mas aí é osso, mano. Será que eu nem sei se era pra mim vir aqui agora. Deixa eu ir no outro lado ali e ver o que tem. Que eu não lembro. Obrigado pelo follow aí, mano. Como é que faz pra você jogar um COD, hein? Pra você jogar um COD? Simples, mano. É só você juntar os pontos aí e me pagar o COD. Tem os pontos aí do canal. Ah, mas eu tenho que ter o jogo, né, mano? Também. Se eu não tiver, aí não dá. Ah, eu apertei antes de você levantar, mano. Que safado. Peraí, não tem nada pra pegar aqui, né? Com ela eu não venho aqui. Pra mim que eu vinha, né? Tem que vir pra derrubar o bicho lá, né? Pilantrão. Eu ajudo sempre que posso. Valeu, mano, Giovana. Você disse que vai matar o zumbi peladão. Porque tem um zumbi que ele não tem pele, mano. Tipo, não tem pele. E aí eu costumo usar aquela arma pra matar eles. Que eu achava legal. Estoura a cabeça. Se eu não me engano, estoura a cabeça deles. Ó, dava pra me descer pelo elevador já, hein? Eu acho que eu vou ter que voltar aqui. Mas será que o elevador que ativou foi aquele ali de trás? Essa porta aqui eu não tô lembrando o que que tem. Eu não sei se eu tenho acesso a ela ainda também. Eu sei que uma hora o Leon vai falar comigo e eu vou tá aqui, né? Tá trancada. Ah, essa aqui vai precisar da power room, é verdade. Eu vou ter que realmente pegar o elevador, descer. Aí eu vou encontrar a sala. Aí eu vou salvar o jogo. Porque eu já tô mal tempo sem salvar. Aí o terceiro final vai ser só quando eu for zerar mesmo. Tem que jogar Code Verônica qualquer dia desse. Code Verônica é show, hein, mano? Se eu for jogar o Code Verônica, eu vou jogar a versão do Dreamcast, mano. Eu tenho ele no meu Dreamcast. Tenho no Play 2 também, né? Mas tô com saudade da versão do Dreamcast, mano. Code Verônica é muito bom. Como você já não tinha um 3DS modificado, você faz live e jogava 3U, 4U. Então, eu tenho um 3DS modificado, mas o meu 3DS é modificado de uma forma. Ele é modificado por software. Pra você fazer live, você tem que ter o 3DS modificado por hardware, mano. Que é uma placa de captura que fica dentro do 3DS que já sai direto pro mini USB. USB, da forma que eu faço... Aí, ó. E agora aparecem os bichos e eu não tô com a arma. Da forma que eu faço live, é por software, mano. Caralho. O bicho resistente da desgraça. Ah, ué, cadê pra resgatar? Tá desativado porque resgataram do sábado que vem, mano. Depois eu ativo de novo. É que senão fica acumulando, tá ligado? Aí fica ruim pra mim, mano. Aqui que a gente salva. Beleza, segundo save. Peraí, como é que é? Cadê pra resgatar? Mas se você der o game para ele, talvez ele pense a respeito, né? Se der o game, aí eu faço. O 4E, ele jogava no emul... Também consigo jogar no emul, mano. Mas aqui na Twitch, por exemplo, eu não tô jogando nada no emulador. Aqui não tá podendo, cara. Inclusive, os zumbis peladões, que na verdade não são peladões, eles são zumbis feitos em laboratório, por isso aparecem sem roupa. Ah, e detalhe, são bem mais fortes e resistentes do que os zumbis infectados normal. Foi o que eu percebi agora. Entendi. Nuclear? Ah, ela leva a Sherry para essa salinha aí e vai atrás da vacina. Sim. É o Leon que busca ela, né, depois. E vai ser... Qual vai ser sábado que vem? Sábado que vem vai ser Monster Hunter for the Night, mano. O Mano Zacarias que pediu... Só que ele me pediu um negócio que eu não sei se eu vou aceitar, não. O jogo eu aceito. Agora ele pediu pra mim só de SNS e Hammer. Eu posso ir a maioria das quests com essas armas, mas todas eu acho que eu não vou, não. Tá, vamos pegar a história da cabeça. Eu posso guardar a outra também. Acho que eu não vou enfrentar ele agora. Acabei de salvar também. Se enfrentar eu volto aqui do safe, não tem problema não. Vamos ver o quanto que essa arma vai durar. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não tem mais nada não, né? Não. Vambora. Vambora amanhã. Leva a Sherry para uma salinha aí e vai atrás da vacina. Bacana. Se eu não me engano, o esquema tá aqui, né? A gente entra lá e não tem nada. Cadê? Onde é que a Sherry foi? É um negócio assim que ela fala. Não lembro. Onde está ela? Só tem um rombo ali na parte ali, ó. Aqui não tem nada, né? Não tem nada. No laboral, no altar aí tem uma parte que você cadastra a digital da Claire e se rejogar com o Leo na quantização e zerar também. Chegando... Como é que é? Chegando aí, claro, você cadastra a digital dele e libera a passagem. Eu cadastrei dele, mano. Eu pego a raquete e o pernilongo vai embora, mano. Bicho sem vergonha, mano. Bom, eu acho que o geral sabe disso. Ah, sim. Cadastro digital libera as passagens. Uma surpresinha dentro da sala. Ela só abre com duas digitais. Sim. Muito bacana fazer isso. Vamos lá. Corredor gelado. Mas acho que o geral sabe disso. Vou cadastro. Tranquilo, caso não dê pra ir em todas com essas, você pode mudar. De boa, mano. Posso ir a maioria. Eu só não vou todas. Dependendo do monstro, eu vou querer usar outras armas. Que era para mostrar para os Huntsies que dizem que a SNS não dá dano. Ah, mano. Essa aí eu matei o Alatran do 3 Ultimate com a SNS, mano. As outras armas não estavam dando certo, eu matei o Alatran com a SNS. Tá bom. Fala, Manu. Me deixa. Tá bom. Mas Monster Hunter, estou reclamando, mas acho que é desperdício de pontos. Já que você iria fazer live de Monster Hunter de qualquer jeito em algum momento. Não do Freedom United, né? O Freedom United atualmente eu não estou fazendo. Ó, o Mano Zacarias não sabia. Não sabia também, porque nunca joguei outro Resident Evil além do 4 Outbreak Fire 2. Mas agora você já sabe. Abra sua mente para outros jogos da franquia que você vai curtir. Com certeza vai curtir, mano. Resident Evil é bom demais, cara. Resident Evil é muito bom. Code Veronica que o Mano Gilvan falou aí, mano. Agora bateu a saudade, hein, mano. Esse jogo é muito bom, mano. Os clássicos são maravilhosos, só, mano. Pelo longo, quando o Punks pega a raquete, posso pressentir o perigo e o caos. Ele sai fora, mano. Bicho safado. Eu sei, mas eu estava querendo resgatar o Freedom United desde o começo. Sim, você falou isso faz tempo já, eu lembro. Eu entendo, mas uma vez não estou reclamando. É, então. Eu achei que ia ter uma galera aqui e não lembrava. Aqui vai ter as plantas? Não lembro. Ah, as plantas estão em todas, né, mano. Vou matar as plantas com tiro de raio, mano. E elas vão me acertar, quer ver? Fez barulhinho e morreu. Aí eu vou entrar aqui. Caraca, eu precisava do isqueiro para uma dessas portas aqui. Eu precisava do isqueiro para acender o fogo aqui, mano. Será que o tiro de raio acende? Eu sei que o de fogo acende, o de raio eu já não sei. Salve, mano Samuton, beleza? O que é isso? Eu vim com isso aqui, aqui não foi uma boa ideia, não. Aí. Acho que era melhor eu vim com o bobo mesmo, hein. Ela não baixa essa arma, né? Claro, B, ele é um A. Hum. O único da franquia que presta é aquela bosta do remake do 3. Tenho certeza que a Capcom pagou um pastel e um copo de cana para quem fez aquele jogo. Me larga, me larga. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Isso aí, aprendeu, bom garoto. No Playstation 1 que eu cheguei a jogar no telefone é Hardest. Espera aí. Harvest? Harvest Moon? Jurassic Park, Warpath e Crash Racing. Vou guardar isso aqui. Não, vou pegar mais uma. Só organizar os itens porque eu sou chato. Não, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se tivesse raízes, ela estaria para fora se mexendo. Caraca, eu não sei se essa arma é boa contra as plantas, mano. Vou arriscar, vou tentar. Vou sair de frente para uma já, né, mano? Tem um cenário B do Leon. O Leon não tem... Não é boa, não. Gastou coisa para caramba, mano. Putz, vai ter liqueira ali, né, mano? Caraca, eu estou fazendo umas ideias muito nada a ver, mano. Vai ter liqueira na outra sala, mano. Não vai dar para pegar os esquemas desse jeito. Ou ela não usa? Você não usa? Ah, ela não usa o esquema aqui. É só entrar? Putz, vai ter liqueira, mano. Morri. Não morri. Por isso que eu falei que eu não ia morrer. Não sei se tem mais alguma coisa quentinha, não. Vambora Eu acho que o B não precisa queimar ali não Pode passar de boa É, tava queimado já, né É porque tinha que ter a plantinha, né Não tinha plantinha Não tinha plantinha, mano Vai pra você lá em cima que não precisava voltar Para queimar, acho que você não viu Não vi, não vi Só gemido esse game Empala ele tudo Cometendo muito erro, mano Não, não vai dar não Deixa eu parar de palhaçada Vai, mano Vamos pegar uma arma forte, vai Minha esposa pensou merda aqui Por causa do gemido? É porque eu tô apanhando demais, mano Foi mal Não vou apanhar mais, não Se já tá HR-5 no Hall do Freedom Knight Até sexta eu preciso chegar no G, pelo menos Se chegar no G, a gente te upa no G Ou faz o que você quiser lá, mano Se eu for righ rank, eu vou de righ rank também Se você ir para a RPD sem pegar nenhum item Debaixo da ponte você encontrar o Brad, zumbi Que aí você vai lá e pega a chave com ele Chave especial, né Mas tem que ser normal Tá no normal, mano Eu fiz com o Leon, mas eu não fiz com ela Eu esqueci Com ela eu cheguei sem pegar nada Eu só esqueci de ir lá embaixo Ver o Brad Fui seguindo em frente e fui embora Tá ligado? Guardar esse isqueiro, né, mano Tô levando isqueiro mais pra quê? Nem usei, nem vou usar mais Tá Não é erro, punks, é apenas jogar de forma diferente Exato Você tá cheio de bala sobrando no final do game Aí é a hora de... Que a GL Grilha Não tem a pena Sentar o dedo agora, né, mano? É, eu tô guardando bala É que eu tenho esse costume, tá ligado? De ficar guardando bala, mano A Grenade Launcher tem que cantar agora, mano Matar tudo Essa chavinha que você tem é para abrir os armários lá embaixo, lá Perto de onde você faz a vacina, né? Na verdade, é no lugar que você faz a vacina mesmo. Cinco tiros pra esse pilantra. Tem mais bala lá, mano. Aqui vai cair um pilantra aqui, mas eu não lembro se esse tiro aqui dá muito dano nele. Se faz ele virar, vamos ver. Faz. Esse tiro é bom na distância, né? Agora que eu percebi isso. Colocionou uma erva. Alguém está interessado em comprar aí, ó? Tem uma erva vermelha ali na frente, né? Eu vou combinar as três. Vou deixar uma pra erva vermelha. Mete o Gun Lance na... Você coloca GL, eu não leio o Grenade Launcher, eu leio o Gun Lance, mano. É que eu sou muito viciado em Monster Hunter, o Mano Gilvan. E aí, Gun Lance é uma das armas do Monster Hunter, né, mano? Você fala isso daí pra mim. Eu leio o Gun Lance. Essa chaminha que você tem é pra abrir os armários. Bom, maninho, vou indo nessa. Curte seu canal. Muito atencioso, espectador. Desculpa aí se falei muito ou disse muito sobre o jogo. Mas é que é gente que não curte, enfim. Boa live. Obrigado, Mano Gilvan. Que isso, mano? Eu que agradeço aí. Obrigado, mano. Tem coisa que eu não estava lembrando, mano. Você me ajudou a lembrar aqui. Valeu mesmo. Ajudou sim, mano. Tamo junto. Valeu. Bom descanso aí, mano. Eu não peguei a chave. Acabou de falar da chave, eu não peguei a chave. Time Resident Evil. Traficante, alô? 190? Que isso, mano, Leandro? E aí, Mano Kira? Acabou de falar da chave, Mano. Eu chego na porta da sala e lembro. Putz, deixei a chave pra trás. Olha Gil ali, ó. Um monte de Gil. Mandar Gil e Claire pra te dar sorte. Aí já era, mano. Zerei. Zerei já, mano. Ainda pega mais munição dessa. Vou sentar munição dessa neles, mano. Chegar no outro lá, eu vou pegar todas as munições de fogo, mano. Queimar até a alma do bicho. Não tem os peladão aqui, não? Ah, sabia. É o bug dessa porta, né? Meia distância. Meia distância pega todos esses touros, ó. Tipo assim, ó. Olha lá. Churrasco! Alguém tá servido aí, mano? Perronqui! Agora a gente vai ter que dar um rolê. Voltar pro elevador. Voltar lá pra cima. Abrir a porta. Dar uma volta. Tem que enfrentar o... O Mr. X. Mas primeiro... Vamos na salinha ali ver se tem alguma coisa. Tá vendendo ervas aí, punks? Agora entendi. Agora entendi o que você... Chamou de traficante ali, mano. Medicinais, mano. Se bem que... Que nem da outra vez vocês falaram que as outras lá também são medicinais, né? Então... Então esquece. Não tô vendendo nada, mano, Leandro. Cadê a faca? Cadê a faca? Não tem, né? Então vamos meter... Eu não sei nem se eu precisava fazer isso, mano. Eu fiz com ele. Aí tem o esquema do West lá, né? Não sei nem se tá certo. Mas vambora. Deu certo com o Leon, né? Mano, eu tava dando hit kill em quase todos os inimigos aqui. Aí chego no último boss e tenho que gastar os itens a rodo. Eita, nóis. Normal. Tem que gastar os itens a rodo. A curva de dificuldade... Agora nem foi uma curva. Foi uma linha reta direto pra cima, tá? Prego, mano. Deixa eu colocar um ácido aqui. Ah, não é aqui que você vai aparecer, não? Não apareceu. Schumberland, mano. Não sei que você ia falar do Schumberletão aí agora. É... Vamos guardar isso aqui. Deixa isso aqui. Tá. Perrum que... Esse aqui... Beleza. Acho que tá suave, né? Lá, perrum que eu vou precisar pra abrir a outra porta lá do outro lado. Eu acho que eu não preciso levar mais nada. Vamos assim mesmo. Se cair o bicho lá, eu pego ele na... Na granada. Ah, é. Vai aparecer ela. Nem lembrava disso, mano. Annette. Onde está a Sherry? Chumbelelande, mano? É a terra do Chumbelelande, mano? Na última vez, ela nunca ouviu de ela até antes. Qual a sala? Conte-me. Sherry! Corre, corre lá que você acha ela. Ih, deu ruim, hein? Não! Annette. As samples dentro do pendente, Sherry. Você está dentro do pendente, olha, mano. Ela deixou o esquema no pendente, mano. Você... Você não é uma boa mãe, não, mano. Deixou o pessoal atrás da sua filha. Sem vergonha. Michael Jackson que fundou. Eita, nóis. Cusbelelande. Cusbelelande. Surpreise! Eles eram péssimos pais, os dois. Os dois. Verdade, mano. Só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Não ficava com a filha. Não estava nem aí. E ainda coloca um negócio super importante no colar da filha, né? Para o pessoal ficar... Ficar atrás da filha, mano. De contábil, mano. Nesse SPY aí. Não é para cá, não. É no Corridor Azul. Blue Corridor. Vai ter uns leakers ali, né? Se eu não me engano. Cara, é muito legal revisitar esses lugares. Porque eu joguei o mode do... Resident Evil 2 do Left 4 Dead, né? Do Left 4 Dead 2, mano. Nossa, aquele mode é muito bom, mano. Lá os chumbeletenses falam chumbeletês. Meu Deus, velho. Qual? Ah, estou com de distância. Beleza. Parece o restante de um experimento falho. Ah, da metralhadora. Como é que é? Não sei o que lá. Mais do abdômen. O abdômen dele foi arrancado fora. Meu Deus. Meu Deus. Não tem mais nada aqui, não? Só isso mesmo? Eu vou pegar aquela arma, então, mano. Dá para trazer ela para ir matando os idiota. Ela mata até leaker também, né? Parece que forçam o filho de 5 anos botar o Rango para as galinhas. Sherry é uma criança, né? Não é, não? Puxa vida, mano. 17 tiros. Parece um experimento falho. Olha a minha felicidade ali. Cadê a galera? Tem ninguém? Ah, tem plantas, velho. Eu não lembrava. Que jobs eu vim fazer aqui, mano? Morrer, né? É isso que eu vim fazer aqui. Vim morrer. Ah, tem munição. Só isso? Só isso? Caraca. Móssala inútil, mano. Segundo cenário, pelo menos, né? No primeiro, acho que eu teria coisa aqui para pegar. Só vim perder vida e ficar no Poison. Daqui a pouco eu estou no Danger. Agora é ir embora logo. Pegar uma erva cinza. Usar. Eu me posicionei totalmente errado no meio delas. Vocês perceberam, mano? Eu me posicionei totalmente errado lá no meio das plantas, mano. Que burrice. Eu me posicionei totalmente errado no meio das plantas. Tinha um lugar que tinha uma erva azul infinita. Putz, eu podia ter usado lá, mano. Peraí, peraí. É no fundo do corredor verde. Do corredor... Eu acho que é no azul. Eu acho que é no azul, mano. Aí vai ter um bicho aqui. Eu vou morrer, quer ver? Ou é no vermelho? Caraca, não é aqui, velho. Deve estar quase no Danger já. Eu sei que não está no Danger, porque no Danger ela fica se arrastando, né? Eu sei que não está no Danger, porque no Danger ela fica se arrastando, né? Deus, né? Mas onde é o Danger? Cal da madeira amarelo? Ela estava quase no Danger. Se eu usei e não encheu tudo, mano... Aqui eu já peguei. Tá, vambora Vamos pro final Estamos indo para a penúltima parte Na verdade, né A gente vai enfrentar o Enfrentar o O Mr. X agora E depois já vai pro final Caraca, já deu mais de 3 horas já, mano Demorei bastante nesse segundo cenário, hein Demorei bastante, mano Mr. Não, não é esse aí, não Não é esse aí que eu vou enfrentar, não, mano Minha dúvida agora é se eu levo a metralhadora Acho que eu vou levar a metralhadora Vambora Esse Mr. aí é complicado, mano É muito complicado esse cara aí, mano Aí você entra na sala do boss E brota o Mr. X vestido de médico Caraca Eu entendi a referência, mano Eu não queria ter entendido, mas eu entendi, mano Esse cara é do mal, mano Entendedores entenderão, né Eu não subiria naquela nuvem do Goku lá, mano Só isso já comprovou que meu coração não é puro Sherry O monstro está depois do seu pênalti, coloque-o para mim Opa, o pênalti foi para lá Boa menina Agora corre, Sherry Opa, o pênalti foi para mim Como você disse, venha e pegue-o Eu tenho o que você quer Eu tenho o que você quer Cai dentro, vacilão Aqui, isso é o que você quer É, eu não vou precisar enfrentar ele aqui, né, mano Tudo bem Então vá e pegue-o Pega lá, vai Ai, caralho Eu pensei que eu tenho que enfrentar, mano Esqueci totalmente O sistema de autodestruição foi ativado Repetindo A sequência de autodestruição foi ativada E ela não pode ser cancelada Todo mundo Foge do lugar Vai para a plataforma de segurança lá embaixo, eles falam, né Eu acho que não tem mais nada aqui não, né Aí eu vou no duto A Sherry não está aqui, mano A Sherry desceu pelo cano Literalmente Tô rachando o bico aqui, né Meu coração é puro, meu cérebro Mas meu cérebro não É, então, né Tá ligado, né Olha lá, e nasceu o Wolverine Eu faço a piada e caio na risada Sherry? Onde você está? Ai, caramba, viu, mano Tem como não, né, mano, Kira Onde está ela? Vai, mulher Todo Resident Evil clássico tem isso Corre, fuleiro A gente vai T-se os... Como é que é? Entendi Olha, fuleiro A gente vai se Expludir Todo Resident Evil E agora, mano Onde é que eu tenho que ir? Você quer pegar alguma coisa ali? Você quer pegar alguma coisa ali? Onde é que eu tenho que ir? Mano, agora Eu acho que eu tenho que pegar uma Odiski Segundo cenário Segundo cenário Não tem essa, né Eu acho que a sala vai estar aberta, então Até o Resident Evil 4 tinha dessas Caramba, mano Eu zerei o Resident Evil 4 acho que uma vez só, mano Depois virou o dar porrada em pedra É verdade Um 5 Eu não tenho que pegar o Modiski, mano? É verdade Deixa eu fazer o seguinte Eu realmente não sei o que eu tenho que fazer agora, mano Eu vou seguir até a parte lá que eu sei que tem a entrada do elevador Se ela estiver aberta, bom Se não estiver, tranquilo Tipo, são 5 minutos pra detonar, mas eu posso ficar aqui o dia todo Não vai detonar No Revolations também tem No Revolations? Ah, no Revolations Ah, é verdade Mãe Mãe Cherry Você tem que escapar Cherry, você tem que escapar Eu sei que eu fui uma mãe terrível, mas eu ainda amo você Me perdoe Mãe Mãe Cherry, nós temos que ir agora Ah, então é aqui que eu acho o Modiski Ah, Master Key Ah, é verdade Com ela eu vou pelo elevador Não é uma arma Não, é uma arma, mas não está carregada Ah, parece que ela está dormindo Caraca, a gente vai embora e vai deixar ela dormindo aí Pelo que falou ali Vem, menina Resident Evil 10 vai ter Léo Ultra Extinto salvando a Ada Depois de brigar com a pedra Depois de brigar com a pedra, né mano Ele, o cara deve estar bruto Que triste, ainda bem que ela conheceu a Claire, né não? Que triste, estou mal Enfim, chumbeletão Caraca, 3 horas e 37 já, mano Demorei demais essa run aqui Eu também peguei tudo que tinha que pegar Fiz tudo na maior tranquilidade, né? Hora das duas últimas lutas Hora do último save Hora das duas últimas lutas Hora das duas últimas lutas Primeira da tristeza é o suficiente Igual foi com a minha ex Caraca, velho Aí foi triste, hein mano Vem, vamos lá Vem, vamos lá Estou pesado, hein, mano? Talvez eu nem tire e ranquear por causa da demora, mano. Vai dar mais de duas horas, mais de três horas, quero dizer. Eu não sei se tem alguma coisa a ver também. Eu sei que eu preciso de dois espaços livres. Hora da verdade. Se eu não me engano é dois espaços livres. Vai ter o... William agora? William não, o Mr. X. E depois o William, né? Querido diário, eu vou morrer. E tem uma voz chata falando que vai explodir tudo. Ponto final. Tio mal, velho. Acho que não é aqui não, né? Tá. Isso aqui é por último. Tio mal, velho. Primeiro a gente tem que ir lá do outro lado. Mas vamos ouvir a... A libertação, né, que ele faz. Abre os baços assim, louco pra me dar um abraço. Só que dessa vez ele é um pouco mais ignorante. Olha lá, cinco minutos pra detonar tudo. Agora sim. Mas aqui não tem mais nada, né? Será que eu vou morrer? Grande chance. Todos os maçados chegam no tráforo de barulho. Não, não. Talvez, todos os maçados chegam no tráforo de barulho. Cara, eu fico impressionado que o pessoal que fez aquele... O mano, o Roku, que fez o mod do Left 4 Dead, cara, ele fez tudo muito, muito igual, cara. Ficou muito bem feito aquele mod. Todos os maçados chegam no tráforo de barulho. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tá fechado, ó. Fechado, né? Tá não? Ele deixa eu chegar até o final, nessa parte aqui? Aqui é o boss, não é? Mas acho que eu tinha que liberar o esquema lá, mano. Eu nunca fiz dessa forma diferente. Eu vou fazer um teste. Ah, ele deixa, porque eu ainda não liberei a plataforma lá. Era só pra saber. Não tem espaço. Ou sem espaço nenhum. Acho que não precisa mais de espaço, não. Qualquer coisa. Foi nesse reloginho aí que a Capcom criou os montos que o futuro seriam chamados Speedrunner. Não é não? Mano, um minuto e meio. Eu vou perder, véi. Sim, todos os dois tinham deixado a distress. Vamos sair! Estoufield com estrangeiros Segundo 1 de marido clave Estudeる com estrangeiros Eu vou perder, velho. Não vai dar tempo. Caraca, velho. Que vacilo. Eu acho que o tempo trava quando eu chego ali no painel. Eu acho, né? Vamos ver. Agora ele está fingindo na escada, ela está normal. Será que é o roteiro? É verdade. Ela está no danger, está se arrastando. Chega na escada, ela... Como se nada tivesse acontecido. Será que é HBG ou Light Bull Gun, quebra o clássico do Shogun, quebra sim, mano. Quebra sim, mano. Quebra sim. Leon! Puxo brincando com o perigo. Não vai dar o quê, rapaz? Vai dar sim. Sai de casa e come pra caralho. Eu estou com fome, mano. Você está bem? Não, filha. Vai dar tudo errado. Acabou. Não. Eu tenho que enfrentar o cara lá no fundo. Não, brincadeira. E ela fala, eu tenho que encontrar o meu irmão. Isso é certo, mas esse é apenas o começo. Já era pra ter explodido já, hein? Estou contando aqui, ó. Meu Deus, você protegeu você. Olha só, protegeu você. Claire, minha nova mãe. Sherry. E... O que aconteceu? O que foi isso? Vamos descobrir. Dá uma animada essa música, né, mano? Repita, esse trem vai detonar. Que déjà vu. Aí, toma um déjà vu aí, ó. 1 minuto e 57? Caraca, já... Não sei, a porta não abre. Tá bom, então. Então eu vou pro outro lado. Primeiro é a base toda explodindo, né? Você entra no trem e você fala, tô seguro. Ah, agora o trem vai explodir. Fala, pô, mano. Aí é de ferrar, né, mano? Pegar um item no baú ali? Vamos lá? Sinto um chubeletão vindo. Isso aí é tipo aqueles... Aqueles desenhos japonês, né, Manokira? Ficou cheio das referências hoje, mano. Ficou cheio das referências hoje, mano. Já oi oi. Que merda é essa? Ia meter em Mr. Xbox. Ah, você zera Digimon DS e pensa, agora vou completar o Pokédex do game. O jogo não vai não, porque você precisa jogar online pra bridar alguns Digimon. Aê! Sai daí, sai daí, sai daí! É, credo, mano. Que meleca. Ia, Meru! Kiá! É bem isso aí mesmo. Tudo é nesse nível aí. Atenção, atenção, o sistema de destruição já foi ativado. Cada comportamento de trem vai detonar sequencialmente. Repete, cada comportamento de trem vai detonar sequencialmente. Leon, parque o trem! Eu não posso. A porta e o controle está tudo travado. Iiii... O chumbeletão está vivo. O que é aquilo? Sherry, você não pode ver isso. Não é pra criança. Vai lá pra trás. O chumbeletão está vivo. O chumbeletão está vivo. Não é pra criança. Você não desiste, não é mesmo? Sherry! O que é isso? É pra parar o trem, não é? Eu vou parar o trem. O chumbeletão está vivo. Não é pra criança. O chumbeletão está vivo. O chumbeletão está vivo. Estão brincando, não é mesmo? Então pode vir, cai dentro. Aí ele olhou ali e falou, ah, boa ideia, ó. Qual que é o botão certo? Será que é esse? Sherry! Eu não posso aguentar muito tempo. Aperta aquele botão ali. Tá bom. Finalmente. Você está bem, Sherry? Estou bem. Leon? Leon! Eu estou aqui. Você pareceu a mina do Resident Evil 4 agora, me chamando. Morte. Essa coisa não morre. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vi alguém fazer isso na TV uma vez. Temos que ir embora. Não, não é o problema. Tem algo que nos seguiu? Ei, ainda temos trabalho para fazer. Não, você não pode me. Chris, eu preciso encontrar você. Chris, eu preciso encontrar você. Põe na conta, mano. Parece uma bigola murcha em cima do bolo do bicho. Que isso? Se o humano comer parte do Mr. X, ele vira o Alex Mercer do Prototype? Tem grande chance. Vira homem, Leon. Deixa que eu resolvo. Sou foda. Esse é o foda do G-Virus. O monstro morre, mas ele volta com outra forma. E pior do que já era. É bem por aí, mano. Ah, para pegar alguns alvos dos Digimons, você precisa jogar online. Hum. É, mano, Frank. Aí ferrou, hein. Foi assim que o teu Prototype começou. O churrasco de Mr. X. Dá uma olhada nisso aí mesmo, mano. Será que você não consegue no online, não? Mano, Frank. Eu já vi umas paradinhas já, mano. O G-Virus seria a DNA do Goku. Quanto mais apanha, mais fica forte, né? É, é o Saiyajin no geral, né? Seria o Super Saiyajin ou o Saiyajin normal. É aí, mano. Está zerado. Saiyajin no geral, mas é justamente aí, mano. Eu já vi o pessoal falando que dá certo, mano. Olha o Hidetaki Kami aí, ó. São nove horas. Vai jogar algo ainda ou vai fechar a live? Não, já vou fechar já, mano. Já está dando quatro horas de live, mano, Zacarias. Já deu já, mano. Vou comer alguma coisa. Vou assistir um filme. Né? Super Saiyajin. Deus, Super Saiyajin. Acho que eu vou tirar a Rank B, mano. Se for pelo tempo, eu acho, né? Não sei. Se for pelo saves... A Rank B, não falei? Falaram até os horas e 44. Demorou demais, cara. Eu fui na maior tranquilidade, conversando e indo. Tá bom. Aí ele vai liberar o Leon Warr. Tá aí ela e a Sherry, ó. Viraram botoqueiras. Nice gameplay, valeu. Valeu, mano. Valeu por... Aí, agora liberou aí a Infinita. Olha o item. Acho que foi liberado o filme da Viúva Negra na Disney. Sincero Plus. Boa, hein, mano? Já assisti ele. Muito bom. Eu gostei. Conheço quem não gostou, mas eu gostei, mano. Eu recomendo assistir, mano, Zacarias. Eu vou ver alguma outra coisa pra assistir, mano. A do Leon A e B da Claire. É, exatamente. Se ele ranquear no Leon e B na Claire. Ah, agora liberou lá, ó. É o quarto sobrevivente, né? Mas eu acho que de Resident Evil 2 já tá de boa, já, né, pessoal? Acho que o próximo que eu vou trazer vai ser o Resident Evil 3. Se ele tá esperando aqui também, não. No meu... Na minha... PSTV.